Boa tarde a quem chegou depois, quem eu ainda não falei. Esse é mais um encontro virtual de educação. Nesse ano de 2021, nós já fizemos... Esse é o quinto encontro, sendo que quatro, esse é o quarto em que a gente está fazendo no âmbito do Fórum da Escola de Governo Fiocruz, ou seja, com foco nas especializações. E os temas que a gente vem trazendo para esses encontros foram temas que foram elencados e pactuados na nossa primeira reunião ordinária, lá do Fórum da Escola de Governo, em março desse ano. Então, a gente elencou lá uma série de temas que seriam prioritários para o nosso debate, para o campo do Lato Censo, das especializações, e iniciamos esse ciclo de debates em abril. E eu só vou fazer aqui uma breve recordação do que já tratamos nesse ano. Então, em abril, a gente trouxe o PDE no campo das especializações, a questão do acompanhamento das iniciativas previstas no PDE, com o grupo do Gadiê. Depois, em maio, a gente fez um debate sobre os egressos do survey, do levantamento de egressos com foco nas especializações, a semelhança do que a gente já tinha feito no Fórum das Residências e do Distrito Censo. Depois, em agosto, mais recentemente agora, a gente fez um encontro também no âmbito do Fórum das Escolas de Governo, em que a gente falou dos desafios das especializações nesse contexto de pandemia e pós-pandemia. E hoje a gente está trazendo um tema que tem a ousadia e a inovação no título. E essa ideia de hoje surgiu muito fortemente no GT que está trabalhando. O novo formulário eletrônico do PPC, das especializações, do projeto pedagógico de curso. Esse GT é um GT que a gente também combinou, pactuou aqui no âmbito do Fórum, que seria criado. Ele foi criado há exatamente cinco meses atrás, eu até fui olhar aqui antes da reunião, no dia 28 de maio. E, à medida em que a gente vai revendo cada campo desse formulário, que a gente está transformando num formulário eletrônico do PPC, a gente vai pensando em mudanças, em inovações, em sugestões para transformar esse instrumento em algo que não seja só burocrático, que não seja um instrumento simplesmente para fins de prestação de contas junto ao Emec, mas que seja uma ferramenta capaz da gente fomentar um pouco estratégias pedagógicas, diretrizes pedagógicas, para que a gente faça o proponente, o gestor da educação que está na ponta, que está lá na unidade, pensando um novo curso de especialização ou repensando um curso que já exista, que ele possa se sentir instigado a pensar novos modelos. Então, a gente falou muito de tipos de TCC, de fluxo de TCC, desse rito de depósito dos TCCs nos nossos repositórios institucionais, a gente falou de sistemas de avaliação, a gente falou de diferentes ferramentas que são usadas ao longo dos cursos de especialização nas unidades, e hoje é mais um momento em que a gente pretende trocar um pouco, compartilhar um pouco essas nossas iniciativas. E a gente convidou, então, três colegas, que são colegas integrantes do Fórum da Escola de Governo, estão com a gente aí nesses nossos encontros. A gente convidou, vou falar na ordem aqui, da fala que a gente acertou hoje, a Lívia, que é a nossa colega de Farmanguinhos. A Lívia é integrante desse GT e ela, no âmbito do GT, apresentou o Portfólio Reflexivo, todo mundo ficou bastante encantado com a apresentação da Lívia, a gente quis compartilhar isso com vocês aqui também, isso e outras iniciativas de Farmanguinhos. A gente convidou a Débora, também nossa colega da Fiocruz Mato Grosso do Sul, que em conversa, né, Débora, falamos aí por telefone, há também várias iniciativas muito interessantes no Mato Grosso do Sul e que a gente quer dividir com vocês, a questão do EAD, mas não só isso, né, toda uma questão de projeto de intervenção e a ferramenta que é usada por eles ao longo do curso para ir amadurecendo esse projeto. Não vou antecipar aqui, Débora vai apresentar. E o nosso colega Luiz Henrique, da COC, né, que vai também apresentar iniciativas do curso, do Lado Censo, da COC. Pelo que eu sei, ele é um curso presencial que funciona no modelo fluxo contínuo e que funciona em rede, né? A gente tem aí parceiros, o FRJ, acho que o Jardim Botânico, enfim, então a gente achou bastante interessante trazer essa experiência também da rede, né, da rede na educação, que é algo já tão presente no Instituto Censo, que é tão presente na vida acadêmica, na pesquisa, né, e um pouco para esse debate das especializações, que talvez isso não seja uma prática tão comum quando a gente pensa no Lado Censo, como já é esses modelos de associação do Instituto Censo, tá? Então, Cristiane, Cristina e demais colegas, essas questões que eu trago hoje foram as questões que motivaram esse debate e a gente convidou também para hoje, para estar conosco, a Ana Furniel e colegas do Campus Virtual e também a Adriana Coser e a turma do Fórum das Residências, porque o Fórum das Residências está também no movimento aí de pensar, né, é o trabalho final de curso, fluxos, ritos, e é muito importante que a gente faça essa troca de experiência, né? Adriana Geisler, da CPA, está aqui conosco também. E antes de passar para a Cristiane, deixa eu falar só rapidinho para pedir que vocês reservem a agenda, né, os integrantes do Fórum para o dia 24 de novembro, tá? Período da manhã. Hoje a gente está fazendo excepcionalmente a tarde, mas a gente sempre procura trabalhar nas quartas da manhã, no período da manhã. No dia 24 de novembro, a gente vai ter uma pauta única com a apresentação da CPA, tá? Da pesquisa, é o momento em que a gente vai ter a devolutiva da pesquisa da CPA. E a gente também acordou a nossa última reunião do Fórum da Escola de Governo para o ano de 2021 para o dia 15 de dezembro. Então, eu peço que vocês reservem a data já de imediato e depois a gente passa mais detalhes, tá bom? É isso. Então, essas questões, Cristiane, Cristina e colegas que eu queria trazer para abrir essa tarde de hoje. Bela, eu queria só... Não sei se vocês estão me ouvindo ou que eu estou aqui. Sim, Cris. Eu entrei pelo celular porque o computador não está com câmera. Eu acho que esse momento, esse fórum, ele tem essa riqueza de pensar as especializações na Fiocruz. E a gente instituiu também um grupo de trabalho, não é, Isabela? Um grupo de pesquisa, de trabalho, uma pesquisa voltada para a gestão mesmo, para a gente compreender o cenário das especializações hoje na nossa instituição, entender o papel que as especializações ocupam, né? No momento em que há, assim, uma certa competição em relação ao mestrado profissional ou a outros níveis e modalidades de educação, mas no sentido da gente encontrar, né? Ou da gente reencontrar esse riquíssimo papel que a especialização na Fiocruz sempre teve, sempre desempenhou para a formação do SUS. Então, eu considero que esses encontros virtuais também fazem parte desse, dessa organização nossa, né? Desse pensamento acerca da, da especialização. é isso, obrigada. Obrigada, Cris, isso mesmo. Bem, boa tarde, gente. A reitero aí que as colegas já falaram, queria, em primeiro lugar, parabenizar o pessoal do fórum, né? Que propôs temas tão relevantes para os encontros virtuais da educação desse ano. Acho que os encontros virtuais são um momento muito importante, realmente, de troca. Como a Isabela recuperou uma agenda muito rica e que esse ano as especializações tomaram a frente, né? Propondo uma série de debates. Isso, para a gente, é muito importante porque as especializações foram muito impactadas pela pandemia, né? E são uma modalidade de formação muito importante, né? De quadros para o Sistema Único de Saúde, uma tradição muito forte da Fiocruz e com uma... E a gente já, eu diria que a gente já inova bastante nas especializações, inclusive nos perfis das nossas especializações, né? A gente tem algumas especializações que são singulares, né? Que são em áreas que existe certa escassez no país e também do ponto de vista metodológico. A gente sabe que tem algumas experiências interessantes, mas é um espaço muito rico, sim, para inovar, falando aí do tema de um pouco hoje, sem dúvida nenhuma, mesmo porque em boa parte dos cursos, os alunos que fazem especialização, o perfil de egressos mostrou um pouco isso, né, Isabela? O estudo de egressos são alunos que já têm alguma inserção profissional, que são alunos experientes, né? Uma parte também é mais jovem, recém-formada, e essa mistura também é muito rica nas turmas de especialização. Então, são espaços que a gente tem que exercer mesmo a escuta, ouvir a experiência do outro, toda a ideia de que, né, o estudante, o aluno, é um sujeito ativo, tudo que Paulo Freire nos ensinou e que a gente discutiu na primavera, enfim, é muito evidente, né? Isso é evidente em todos os níveis de ensino, obviamente, mas no caso da especialização, então, a gente tem muito a aprender, muito mesmo a aprender com os nossos estudantes. E é sempre bom também exercer esse esforço, né, de fazer práticas pedagógicas mais inovadoras, para além da tradição que a gente tem no Brasil, toda uma tendência na educação nos diversos níveis de práticas muito convencionais, né, de aulas expositivas, etc. Eu faço até uma autocrítica nisso, né? A gente tem essa tendência muito forte e eu diria que há muito espaço ainda para avançar, para inovar do ponto de vista metodológico, pedagógico, nas especializações. Então, vai ser muito bom ouvir as experiências dos colegas hoje e vamos adiante aí, incrementando e avançando juntos nesse nosso debate. Obrigada, gente. Uma boa tarde para todos. Obrigada, obrigada, Cris, obrigada, Cristiane. Então, eu acho que a gente já pode partir para a primeira apresentação, que é a da Lívia. E aí, Lívia, Débora e Luiz Henrique, vocês já conversaram com a Dani. A Dani, que está aqui como Escola de Governo Fiocruz Danieli, é a pessoa que vai fazer esse apoio para que a gente consiga manter o tempo e que a gente garanta o tempo de troca e de debate, tá bom? Então, ela vai dar um toquezinho para vocês, conforme ela já falou antes. E, Lívia, por favor, fique à vontade para projetar. Tá ótimo. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só testar, porque estava travando. A conexão não está boa. Está passando aí para vocês, não, né? Deixa eu... desligar a câmera na apresentação. Está passando sim. Mas passou para o próximo slide? Não, ficou no primeiro. Não, passou não. Deixa eu dar um... Deixa eu desligar a minha câmera, que eu estou com vários outros documentos abertos que eu vou apresentar, que eu acho que vai... Eu tirei esse problema também. Espera aí, só um minutinho. Tá certo. 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 Acho que agora vai. Foi. Bom, tá ótimo. Então, pode começar? Posso... Dani, pode começar com contabilizar em meu tempo? Deixeira. Boa tarde a todos, então, todos e todas. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né? Obrigada, Isabela, pela oportunidade, né? Apresentação e oportunidade de estar aqui apresentando um pouco das nossas reflexões e que geraram, que conduziram mudanças, né? E estimularam ações dentro do curso que eu estou na coordenação. Então, me apresentando brevemente, eu me chamo Lívia, sou pesquisadora de farmanguinhos e estou na coordenação de um dos nossos cursos de especialização lá do censo, né? O nome do curso é especialização em tecnologias e industriais farmacêuticas e eu estou na coordenação desde o final de 2017. Então, o curso vem passando por mudanças desde 2018, quando a gente modificou a estrutura curricular e o corpo docente, mas naquele momento, pensando muito nos temas, né? Nos conhecimentos importantes para o aluno, para o profissional daquela área, que no nosso caso é inovação e desenvolvimento tecnológico de medicamentos, né? Só que, é claro, de forma mais recente, fomos todos desafiados com essa situação que, na verdade, a gente ainda vem passando, né? Desencadeada pela pandemia e durante a pandemia a gente viu, né? A gente ficou muito evidente a necessidade da readequação de algumas atividades do curso, não só por conta do ensino remoto emergencial, mas para a gente caminhar a educação com foco nos alunos, na construção de aprendizagem pelos alunos, aproveitando a oportunidade, né? Essa aí que eu posso dizer, assim, da pandemia, mas aproveitando a oportunidade, por exemplo, para implementar tecnologias digitais na educação que a gente já vinha falando antes e que com a pandemia realmente não teve jeito, né? Então, para isso, ao longo desse tempo aí, 2019, principalmente 2020, a gente trabalhou muito a equipe do curso, da educação de farmanguinhos, os professores, de forma muito colaborativa, criativa e sempre tentando fortalecer cada vez mais essa ideia da apropriação da aprendizagem pelos alunos, né? Então, foram diversas ações e uma das ações foi repensar o TCC. Então, assim, repensar o TCC no sentido de entender, de fato, o significado do trabalho de conclusão de curso para o curso e para as especializações e, claro, para os alunos também, né? Entender a potência do TCC como uma ferramenta de aprendizado. Pensar no TCC além das exigências, né? Das exigências regimentais e, principalmente, refletir, entender que a gente sabe que muitos alunos desistem dos cursos nesse momento final, né? E que as nossas ações, entender que as nossas ações e práticas podem, sim, também contribuir para essa desistência e a partir desse ponto fazer alguma mudança, né? Por isso que eu coloquei o título dessa apresentação que é meio mesclada porque são, na verdade, dois slides. Eu vou mostrar mais aqui outros documentos, enfim. Mas eu coloquei o TCC com esse artigo ou trabalho de conclusão de curso, né? Com esse artigo ou na frente para indicar que realmente é um ponto de destaque dentro dos cursos, né? Que sempre deve ser debatido e que a gente sabe que gera medo muitas vezes pelos alunos e a gente precisa mudar isso, né? Assim, o medo, claro, o sofrimento do aluno vai fazer parte, faz parte do aprender, mas essa transformação é essencial para que o TCC cumpra seu objetivo e inclusive colabore com o engajamento dos alunos no curso, né? E coloquei aí questionando nossas práticas e implementando mudanças para falar um pouco das nossas experiências lá dentro de Farmanguinhos, no curso, né? Que eu estou na coordenação em Farmanguinhos e, como a Isabela já falou, eu vou trazer um pouco também dos nossos debates dentro do grupo de trabalho do GTPPC, que, como a Isabela já falou, saiu aqui do fórum da Escola de Governo e a gente vem debatendo o projeto pedagógico do curso de forma mais ampla e também com alguns detalhes, na verdade, no sentido, assim, de como, o que deve constar, como ele deve ser, mas, como o TCC deve estar bem descrito, detalhado no PPC, no projeto pedagógico do curso, vem sendo um tópico de debate aí no grupo, né? Então, assim, de forma bem breve, só para a gente resgatar e falar um pouquinho das nossas experiências, né? O TCC, de acordo com o MEC, se eu não me engano, pela resolução 01 de 2018, né? Passou a ser um componente curricular não obrigatório nos cursos de pós-graduação ao Lato Senso, então, essa norma já flexibiliza e permite que os cursos adotem novas metodologias de ensino, atividades integradoras que rompem com o modelo mais tradicional de aprendizado e fica a critério, então, das instituições a definição ou não, né? Da obrigatoriedade do TCC, dos modelos, das suas características, das suas modalidades. E, de acordo com o nosso regimento, o Regimento Geral da Pós-Graduação Lato Senso, né? Especialização, as especializações da Fiocruz, o TCC, ele é obrigatório, né? E o nosso novo PDIE, destacando aqui o PDIE 2021-2025, destaca que, nas especializações, o foco principal do TCC não é a produção acadêmica, mas a articulação entre o conhecimento e as situações práticas. Então, sempre com o olhar na educação, né? Na educação transformadora. E aí, até citando o PDIE, o processo educacional, ele pode ser feito para resolução de problemas, problemas sociais ligados à saúde, e as soluções podem e devem ser aproveitadas na produção científica do curso, né? Ou seja, com o TCC, né? E o PDIE traz, inclusive, essa questão, essa possibilidade, né? Das variedades, das características, nas características do TCC, do trabalho de conclusão de curso, e que devem estar detalhadas no PPC, né? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque isso significa que o TCC, ele não é só, ele não deve ser só pensado ao final do curso, ele faz parte do processo educacional, como um elemento de integração do conhecimento, né? Isso significa que ele merece ser foco de debate. Então, assim como a gente vem falando em inovações, nas práticas pedagógicas, com o uso de metodologias ativas, por exemplo, mas a gente pensa mais quando a gente fala, dei um exemplo, né? O uso de metodologias ativas, a gente pensa muito no dia a dia da aula, né? Mas a gente tem também que falar e pensar como inovar e renovar nas abordagens para o TCC, como uma ferramenta de educação, de ensino, de articulação com os desafios dos tempos atuais, né? Os desafios atuais. E como que a gente fez em Farmanguinhos, né? A gente repensou o TCC e unindo as nossas diretrizes institucionais, alterando as nossas orientações metodológicas pedagógicas no curso e também sempre reconhecendo a diversidade nos processos de produção do conhecimento de aprendizagem pelos alunos, a gente alterou nosso regulamento lá do censo de Farmanguinhos, repensamos, revisitamos e reescrevemos o nosso projeto pedagógico do curso e propomos sete modalidades de TCC. Então, essa é a primeira turma que está finalizando agora, que tem a possibilidade de defender o trabalho de conclusão de curso com diferentes modalidades de TCC e eu vou mostrar mais à frente, né? E durante o nosso processo, né? Durante a nossa... Quando a gente revisou o nosso projeto pedagógico do curso, quando a gente foi modificando e reelaborando, ficou, mais uma vez, muito evidente a necessidade da gente entender os objetivos e as características do TCC para a nossa realidade, né? Então, a gente pensou, além do que já está escrito no PDIE, a gente pensou em outras características, né? Que eu coloquei aqui estão até descritas de forma mais detalhada no nosso PPC e, claro, que essa figura aqui poderia ser muito maior, mas, por exemplo, o TCC, ele pode, deve ser baseado numa pesquisa que tem uma variedade grande, né? De abordagens para pesquisa onde o ponto central é a curiosidade, é o desejo de descobrir algo significativo sobre saúde, sobre sociedade, cultura, sobre nós mesmos. O TCC deve se correlacionar com o tema do curso, com uma disciplina ou outra, mas, preferencialmente, né? Ter uma abordagem interdisciplinar, deve incorporar elementos de pensamento crítico, os alunos devem ter uma atitude questionadora, né? Em relação às próprias disciplinas, ao que está sendo aprendido, as referências utilizadas no próprio TCC, examinando, criticando, problematizando, enfim. Então, é mais um elemento importante aí para o trabalho de conclusão de curso, né? E aí, pensando em tudo isso, assim, como eu falei, a gente alcançou o que eu estou chamando aqui de flexibilização do TCC, mas, na verdade, são essas propostas, né? dessas diferentes modalidades, que eu vou mostrar aqui para vocês, mas antes de mostrar, eu só queria trazer mais um ponto, assim, para falar para vocês como foi para a gente, que eu venho falando que essa proposta de diferentes modalidades de trabalho de conclusão de curso foi uma transformação, né? Para a gente. E por que foi uma transformação? Porque favorece, essa proposta das diferentes modalidades favoreceu o engajamento dos alunos para a construção do TCC e, consequentemente, para a conclusão de curso, porque o aluno entende que tem autonomia para definir sua própria produção. A gente considera, né? A diversidade na produção, a diversidade do processo de produção pelo aluno, mas vai muito além disso, assim, essa autonomia que o aluno tem a partir dessa escolha do trabalho de conclusão de curso, da sua produção, é essencial para o querer aprender, mas ela não pode ser só desenvolvida ao final do curso, né? Ela tem que ser desenvolvida ao longo do curso. Então, para a gente, foi transformador porque exigiu que a gente repensasse o curso como um todo, exigiu que a gente repensasse a proposta pedagógica, que os professores que estivessem engajados nessa nova proposta, exigiu que a gente pensasse na nossa prática como, enquanto orientadores nessas diferentes modalidades, a gente repensou, por exemplo, faz sentido exigir de um aluno de especialização quase que uma dissertação de mestrado, especialmente se a proposta pedagógica do curso acompanha a construção de conhecimento do aluno ao longo do curso. Então, assim, para a gente não faz, né? A gente precisa acompanhar o aluno ao longo do curso e ter essa proposta de TCC conforme essas características que a gente foi repensando, né? Então, eu queria mostrar aqui para vocês esse documento aqui, deixa eu só trazer para cá, que na verdade é o nosso PPC, já que eu estou falando muito da nossa realidade, o quão transformador foi para a gente, porque, mais uma vez, a gente repensou e inovou no TCC, mas isso teve um reflexo na necessidade da gente repensar a proposta pedagógica do curso como um todo, né? Então, as modalidades que a gente propôs aqui, né? Hoje, são a monografia, isso para a nossa realidade em Farmanguinhos, né? Dos nossos dois cursos de especialização. Então, a monografia, aquela monografia mais clássica, que ela se mantém aqui como uma modalidade de TCC, O Artigo Científico, o projeto de intervenção, que vai muito de encontro com o que está descrito no PDIE, sendo uma proposta de ação para resolução de problemas reais, então, a gente tem carinho por essa proposta, o portfólio digital, que a gente vem utilizando como uma atividade avaliativa e reflexiva ao longo do curso, que também é um dos nossos xodóis, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Na verdade, o portfólio digital, a gente considera hoje como uma modalidade de TCC, mas, na verdade, o aluno vem construindo esse portfólio desde o início, desde o primeiro momento, desde o primeiro contato com o curso, desde o acolhimento, e ele pode ser utilizado como um trabalho de conclusão de curso. O relatório técnico científico, mais uma das modalidades que a gente vem aceitando aí nos nossos cursos de especialização, o capítulo de livro e material didático, por último, como a última modalidade que a gente colocou de trabalho de conclusão de curso, sabendo que o material didático também pode ser apresentado de formas muito diferenciadas. Então, eu só trouxe esse quadro para mostrar para vocês, que está descrito no nosso PPC, mas que o nosso PPC tem uma descrição um pouco mais detalhada, mas apresenta aqui algumas características também dessas modalidades. Os nossos alunos vão começar a defender em breve nessas diferentes modalidades de TCC. Queria muito destacar aqui também o papel fundamental da Mariana na coordenação da educação em sempre colocar uma pulguinha atrás da minha orelha. Então, eu lembro que antes da pandemia a gente conversou sobre essas diferentes modalidades de TCC. Na verdade, Mariana veio para mim e falou, Olivia, o curso já está amadurecido, o grupo é interessante, os professores têm a cabeça um pouco aberta, que tal a gente começar a pensar nisso? E Mariana falou e eu fui buscar e a gente começou a propor algumas transformações no curso. e só para fechar um pouquinho falando da nossa realidade, hoje a gente vem trabalhando com essa proposta de diferentes modalidades de TCC e com certeza isso gera uma certa ansiedade. Eu confesso que eu estou ainda um pouco ansiosa no meio de toda essa construção porque a gente tem que se reinventar, os orientadores, não adianta só a coordenação ou a equipe do curso, enfim, querer, os professores todos têm que estar engajados, os orientadores, os orientadores têm que se reinventar, os orientadores têm que estudar, têm que entender as diferentes modalidades de TCC, os alunos também têm que entender, a gente tem que dar o suporte, repensar a disciplina de metodologia da pesquisa e até pensando nisso, uma das nossas ações foi elaborar de forma individual, até em parceria com a residência de farmanguinhos, manuais específicos para a construção do TCC em cada uma dessas modalidades. Bom, essa é a nossa realidade hoje em farmanguinhos e é muito interessante ver como esse tema é quente, porque foi um dos debates intensos no grupo de trabalho do GTPPC e aí eu quis trazer para vocês aqui também mais um documento para ressaltar aqui o trabalho do grupo, eu estou trazendo esse documento que é um documento instrutivo, que ainda está em elaboração, mas eu acho que é interessante para já mostrar um pouco das nossas ações dentro do GTPPC que a Isabela destacou, discutindo um pouco sobre as questões do trabalho de conclusão de curso e destacar muito aqui também o trabalho da Tati, Tati Novaes, da Fiocruz Brasília, que está bastante envolvida com essa questão e muito ativa no desenvolvimento desse documento dividindo as produções em algumas categorias. Então, mais uma vez, é um documento que eu estou voltando de férias, então eu vou ter que resgatar no GT o andamento desse documento, mas eu entendo que ainda está em finalização para a gente depois ver a melhor maneira de divulgar. Mas só para mostrar para vocês, a gente repensou, por exemplo, ou orientou o trabalho de conclusão de curso dividido em algumas categorias, como o produto técnico ou tecnológico, pensando muito nas orientações até da CAPES, então a gente coloca uma parte inicial descrevendo o que seria esse produto técnico ou tecnológico e trazendo alguns exemplos como material pedagógico, enfim, tecnologia social, desenvolvimento de material patenteável, mapas, entre outros, então a gente já vê aí diversas possibilidades para trabalhos de conclusão de curso. Uma outra categoria, apesar de alguns exemplos poderem ser enquadrados em uma ou outra categoria, mas enfim, proposta de atividade ou relato de experiência, como exemplo, a gente trouxe articulação em rede, implementação de horta, processos de tomada de decisão, entre outros, considerando muito aí também a diversidade da Fiocruz, das unidades e até entre cursos dentro de uma mesma unidade. Uma outra categoria, proposta ou realização de pesquisa, a gente trouxe aí como exemplo o projeto de intervenção. E por fim, um produto crítico reflexivo, como exemplo, a gente trouxe o portfólio, foi até um dos motivos como a Isabela falou de eu estar aqui para mostrar para vocês que por fim eu vou fechar com a apresentação do portfólio de alguns alunos. Enfim, esse texto todo a gente ainda está fechando, como eu disse, a gente vai trazer aqui ao final algumas instruções de como esse TCC deve ser colocado, ele deve ser expressado com contextualização, com implicação, objetivos, métodos, resultados e considerações, enfim, esse documento aqui a gente ainda está fechando, mas a gente já quis trazer para vocês para mostrar um pouco dos nossos debates dentro do grupo de trabalho e mostrar essas possibilidades que agora eu acho que a gente tem que caminhar com o trabalho de conclusão de curso também como eu fiz um pouco ali naquela introdução. E por fim, eu queria mostrar, eu sou suspeita para falar que realmente o portfólio digital é um xodó, a gente vem implementando isso ao longo do curso, do curso de especialização em farmanguinhos, o portfólio que a gente trabalha é um portfólio digital porque a gente trabalha com site, então é um espaço onde o aluno apresenta os seus trabalhos, reflete sobre suas experiências ao longo do curso e mais uma vez, deixa eu apresentar aqui para vocês, aqui por exemplo, da Gisele, né? Mais uma vez, o portfólio digital, ele pode ser usado como trabalho de conclusão de curso, né? A gente está aceitando ele como modalidade, mas ele é trabalhado desde o início, desde o momento do acolhimento dos alunos, no caso, por exemplo, da turma de 2021, né? No caso da turma de 2021, desde janeiro, por exemplo, a gente vem conversando e orientando os alunos na construção desse espaço, né? Então, na verdade, é um espaço flexível, dinâmico, onde a gente exige muito pouco dos alunos em relação à formatação, basicamente o logotipo aqui da educação de farmanguinhos, a gente pede para o aluno colocar uma página inicial de apresentação do portfólio digital desse site, que cada aluno tem ao ingressar no curso, né? Tem um espaço próprio, único, e a gente solicita lá naquele momento de acolhimento dos alunos para eles escreverem um pouco na página aqui sobre, né? Espera aí que está um pouquinho devagar a internet, foi. A gente pede para os alunos descreverem um pouco sobre a trajetória deles, a trajetória profissional, a trajetória acadêmica, alguns alunos falam um pouco, trazem um pouco alguns aspectos pessoais, a Gisele, por exemplo, fala da filha, ela fala um pouco de amizades, mas ela conta um pouco da trajetória acadêmica e profissional dela, do pós-doutorado, a gente recebe muitos alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e esse espaço também vale a pena destacar que ele é compartilhado, o portfólio de cada aluno é compartilhado, é compartilhado com os próprios alunos, todos os alunos veem o portfólio de todos os outros alunos, e com os professores, então é um espaço interessante também para os professores olharem, sempre lerem, revisitarem o portfólio dos alunos, lendo essa parte aqui, por exemplo, sobre, para saber do histórico do aluno, do conhecimento do aluno, antes dele ingressar no curso, que é essencial para auxiliar na construção do conhecimento de cada aluno, e ao final a gente pede que o aluno escreva sobre a expectativa que ele tem do curso, exatamente por isso, para a gente saber também como caminhar com esse aluno ao longo do curso. Nesse espaço, nesse portfólio digital, a gente vem construindo, digamos assim, todos os professores devem estar engajados, e os professores usam esse espaço como atividades avaliativas e reflexivas também. Então, os alunos vão postando aqui as atividades que vão desenvolvendo ao longo das disciplinas. E isso é interessante porque, por isso que eu falo que é transformador, porque fez também os professores repensarem as suas práticas pedagógicas, a partir do momento que o portfólio é compartilhado com todos os outros, não dá mais para cobrar aquela prova de decorar determinados conceitos, porque os alunos olham o portfólio dos outros, né? Então, os professores usam recursos diferentes, aqui, por exemplo, os alunos tiveram que construir um vídeo e fazer um vídeo, postar no portfólio, por mais que eles trabalhem muito em grupo, eles sempre postam uma breve descrição da atividade, a gente sempre tenta puxar para a reflexão da aprendizagem também, por que aquela atividade foi interessante, como que eles conseguiram, o que eles conseguiram alcançar ou aprender naquela atividade, né? Então, por exemplo, os alunos, eu mostrei aqui, um determinado professor trabalhou com construção de vídeo, dentro da disciplina de metodologia, os alunos construíram infográficos, então, a gente vai trabalhando com diferentes recursos ao longo do curso, isso é essencial também para que o portfólio funcione, a gente trabalhou, a gente vem trabalhando, peraí, a internet está um pouco devagar, a gente vem trabalhando, por exemplo, com aprendizagem baseada em problemas, então, em momento síncrono, a gente tem todo um debate com os alunos e no portfólio, eles descrevem a atividade e apresentam uma reflexão daquela aprendizagem, por que que foi importante para eles, qual foi a dificuldade, o que que não foi adequado, enfim, então é uma ferramenta interessante para o aluno, para os educadores também repensarem nas suas práticas pedagógicas, né, e é um espaço em que o aluno consegue também descrever experiências extracurriculares e a gente se deu conta desde o início dessa proposta que a gente não poderia, a gente não conseguiria propor quase que esse, estou chamando quase que programa de portfólio digital, a gente não conseguiria propor esse esse portfólio digital se a gente não tivesse um acompanhamento dos alunos ao longo do curso, né, porque a gente ficou com receio, a gente ficou com medo de ser um espaço que virasse quase que uma coleção das atividades, mas que as atividades não se falassem, propostas pelos professores, então, a gente viu a necessidade da criação, a gente criou uma nova disciplina chamada projetos integradores, que teve como objetivo a interdisciplinaridade, trabalhar com os alunos em grupo, sempre de forma muito ativa, e o outro objetivo foi o acompanhamento desse portfólio digital. Então, dentro dessa disciplina, a gente veio trabalhando com os alunos desde o início, desde o acolhimento, por exemplo, com debates de filmes, utilizando diferentes recursos, como eu venho falando, então, lá no momento do acolhimento, lá em janeiro de 2021, a gente trabalhou com o debate de um filme, mas aí com foco na educação, a gente até brincou com os alunos que é uma das únicas aulas que a gente não iria falar muito de tecnologia farmacêutica, então, a gente focou muito na educação, já para os alunos entenderem o que a gente espera deles, que a gente precisa que eles sejam protagonistas do próprio aprendizado, e depois a gente foi trabalhando com diferentes recursos nessa disciplina e nessas postagens de portfólio, então, os alunos construíram mapas mentais sobre determinados assuntos, integrando diferentes disciplinas, os alunos construíram nuvem de palavras, a gente apresentou reportagens, uma reportagem do Fantástico sobre registros de medicamentos, a gente debateu isso em grupo, e os alunos trouxeram para o portfólio digital, e a gente está em momento final dessa turma, que foi a primeira turma que a gente propôs o uso desse portfólio digital como instrumento pedagógico de construção de aprendizado, a gente está vendo, a gente está, por isso que eu falo que é o meu xodó, a gente vê uma transformação dos alunos, é impressionante ao longo do caminho do curso, a gente vê a partir dessas mudanças, a partir da implementação do portfólio digital, um engajamento dos alunos, eu fico muito satisfeita de, por exemplo, trazer aqui um exemplo de um portfólio de uma outra aluna, da Bárbara, uma postagem de uma disciplina, que a Bárbara, a gente não exige isso do aluno, a gente estimula o aluno, ela traz as próprias anotações, a gente fez um trabalho de uma avaliação crítica de artigo científico, a Bárbara postou aqui todas as suas anotações, o que ela foi fazendo, ela foi postando um pouco mais embaixo, a discussão no grupo, como que foi para ela essa discussão, a gente vê que os alunos estão engajados, e por que eu estou trazendo tudo isso também? Estou acabando aqui, Dani, por que eu estou trazendo tudo isso aqui também? Porque não tem como a gente não pensar que os alunos, a partir do momento que eles já estão construindo esse portfólio desde o início do curso, já estão construindo esse conhecimento desde o início do curso, esse portfólio, ele é riquíssimo, inclusive em termos de trabalho de conclusão de curso, ele já vem construindo esse trabalho de conclusão de curso desde o início, então a gente está, eu quis trazer, agradeço mais uma vez Isabela por ter me convidado a apresentar aqui essa proposta, a gente quis trazer essas possibilidades de TCC e principalmente essa ação do portfólio digital como uma atividade transformadora para o nosso curso e que a gente pretende aí expandir um pouco ou para os nossos outros cursos ou enfim, para quem tiver interesse eu estou aí para qualquer dúvida também. E é isso, fui finalizando aqui, Dani. Muito obrigada, Lívia, muito obrigada, Lívia está de férias, né Lívia? Estou voltando hoje, estou voltando hoje. Estou voltando hoje, que bom. Muito obrigada, muito rica essa apresentação e eu fico assim particularmente muito encantada em ver atividades como essas e eu sou originalmente de uma unidade que é uma unidade que não tem educação como sua missão principal assim como farmanguinhos e a gente vê o tanto de inovação em unidades assim que tem uma estrutura mais de produção ou de controle de qualidade enfim, é muito bonito realmente. Lívia, muito obrigada, Mariana e Lívia, parabéns aí a vocês, estou vendo só vocês duas farmanguinhos mas parabéns a toda a equipe, está certo? Olha só, gente, a gente está com algumas perguntas aqui no bate-papo e a gente não vai parar agora para responder senão a gente perde esse tempo. Eu peço que Lívia e Mariana respondam aqui no bate-papo coisas que são mais pontuais e a gente segura isso para depois no debate abrir para dúvidas mais gerais. E aí imediatamente passo para a Débora, Débora para a sua apresentação. Boa tarde a todos e a todas deixa eu projetar aqui está dando para ver? Sim, Débora joia então queria começar agradecendo o convite da Isabela para estar aqui hoje com vocês compartilhando um pouquinho da experiência da Fiocruz Mato Grosso do Sul na especialização em saúde da família e aproveitar também agradecer todo o apoio da equipe da VPEIC ao longo desses anos da Silvia que é a coordenadora lá do Censo que também está aqui nos acompanhando e é um prazer estar aqui com vocês e a minha me encomenda aqui hoje é falar um pouquinho da EAD no contexto da pandemia especialmente a experiência do curso de especialização em saúde da família que é um curso que a Fiocruz Mato Grosso do Sul já oferta há muitos anos e que já na sua história na sua concepção já foi um curso construído na modalidade à distância e aí há quem ache que esses cursos EAD não sofreram nenhum impacto acho que o meu objetivo aqui é trazer sim algumas transformações que a gente estratégias e alternativas aí frente à pandemia então aqui só resgatando para quem não conhece a Fiocruz Mato Grosso do Sul a Fiocruz Mato Grosso do Sul tem uma trajetória bastante extensa na área da educação principalmente na modalidade à distância nosso primeiro curso de especialização em saúde da família foi ofertado no ano de 2010 ainda em parceria com a Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul era um curso que tinha chamava especialização em atenção básica em saúde da família em 2015 nós lançamos em parceria com a UNASUS o nosso primeiro curso autoinstrucional e a partir de 2017 com a escola de passar a certificar esses cursos que até então a gente ofertava mas que a certificação era fornecida pela universidade nossa parceira então em 2018 né a partir dessa reformulação do projeto do curso nós lançamos então a primeira turma do curso de especialização em saúde da família ainda na modalidade de distância e hoje nós temos aí 16 turmas de especialização concluídas duas turmas em andamento e oito cursos autoinstrucionais sendo ofertados né esses cursos autoinstrucionais vários são ofertados no portal da UNASUS mas também temos dois aí que foram construídos com a parceria da Ana Funiel do campus virtual e estão disponíveis aí no campus virtual então essa é um pouquinho a nossa trajetória né e aí pensando não só na educação à distância né mas na educação como um todo a virtualização na educação ela já existia antes da pandemia né ela já era uma possibilidade no entanto né com a pandemia a gente precisou se chacoalhar né e do dia para a noite essa possibilidade virou uma realidade na vida de todo mundo o mundo precisou se reorganizar a educação precisou se reorganizar tendo em vista aí o ensino remoto emergencial né e para que a gente pudesse então continuar ofertando né os nossos cursos à distância ou presencialmente precisamos sair da nossa zona de conforto e nos movimentarmos né pensarmos aí em transformações e mudanças frente à realidade que estava colocada né e aí até compartilhando aqui uma frase de uma colega da Associação Brasileira de Educação à Distância a professora Rita Tarsa ela fala que a educação ela precisou mudar para aprender né e aprender para mudar e a gente não tinha nada pronto né não tinha receita de bolo do dia para a noite os cursos presenciais precisaram se reorganizar e não é tão simples assim né a gente transformar um curso que originalmente foi pensado para uma oferta presencial para uma oferta virtual né e até com todas as outras questões envolvidas formação docente acesso à internet pelos alunos e todas as outras questões então a gente eu acredito que a gente ainda continua né nesse contexto de mudança mudando para aprender e aprendendo para mudar constantemente acho que a gente ainda tem uma trajetória pela frente e aí frente a tudo isso né esse cenário nos exigiu um novo planejamento e uma ressignificação desse processo educativo né e nós fizemos esse movimento aqui na Fiocruz Mato Grosso do Sul com a coordenação da da pós-graduação Lato Censo né que coordena esse curso para a gente realmente refletir quais as competências que tinham sido propostas quais seriam necessárias e a gente conseguiria desenvolver nesse atual cenário né quais objetivos de aprendizagem a gente conseguiria atingir redimensionar conteúdos e atividades inovar nas estratégias né e por que tudo isso porque o nosso curso é um curso voltado para trabalhadores né principalmente profissionais que hoje atuam nos programas de provimento é o nosso público alvo aí principal né nós já tivemos turma multiprofissional para o estado de Mato Grosso do Sul outras ofertas específicas mas nos últimos anos nossa nosso perfil tem sido profissionais e trabalhadores né dos programas mais médicos e provável e principalmente médicos né e isso implica implicou né numa reorganização total porque esses médicos inclusive tiveram impacto né e transformações no seu próprio processo de trabalho né tendo em vista que o curso tá completamente ligado aí ao processo de trabalho na perspectiva de educação permanente a gente precisou então rever né o nosso projeto pedagógico em todos esses aspectos desde as competências que a gente esperaria né e que a gente precisa desenvolver os objetivos de aprendizagem os conteúdos e quais as estratégias que a gente estava utilizando e outras que a gente precisaria incorporar então no curso de especialização em saúde da família por mais que ele sempre né tenha acontecido de forma EAD na modalidade de distância não foi diferente né então o nosso PPC precisou ser revisto por mais que ele já tenha sido construído nessa lógica né incorporando metodologias ativas utilizando ferramentas e tecnologia para mediação desse processo de ensino aprendizagem né então toda a concepção desse projeto já foi no modelo virtual né no modelo EAD os recursos educacionais pensados já foram pensados de uma forma diversificada e para atender aí né todos os objetivos de aprendizagem que tinham sido pensados né e com reuniões pedagógicas de tutores e educação permanente constante não só no ambiente virtual mas em web conferência em outros outros momentos como esse que nós estamos vivenciando agora mas então precisamos sim né rever tudo isso porque os processos de trabalho mudaram antes a gente tinha atividades voltadas a programas as ações que aconteciam na estratégia saúde da família na atenção primária e esse ponto né de atenção aí da rede passou a atender basicamente sintomático respiratório né todas as demais ações previstas para atenção primária foram suspensas as ações programáticas as visitas domiciliares os grupos de promoção à saúde enfim então precisamos nos reorganizar né a dialogicidade o compartilhamento de experiências no fórum ele também alterou né o fórum é nosso principal meio de comunicação a gente fala que é a nossa sala de aula virtual né então temos várias discussões vários debates no fórum fóruns que têm uma intencionalidade né têm um objetivo previamente definido e a partir do momento que essa relação entre teoria e prática não está acontecendo esse fórum também se transformou né então a gente precisou pensar aí como seria esse fórum a questão do uso de metodologias ativas né de construção de ações e reflexões a partir do trabalho em equipe da construção coletiva no serviço de saúde também se perdeu um pouco né não acontecia mais reunião de equipe todo mundo estava muito focado numa questão assistencial que era necessária né sem dúvida naquele momento e a gente precisou também repensar né as atividades relacionadas à prática e o próprio projeto de intervenção que é o nosso trabalho de conclusão de curso uma vez que esse projeto de intervenção ele emerge né do cotidiano do trabalho então ao longo do curso até vou falar um pouquinho mais pra frente bem rapidamente desse projeto de intervenção mas ao longo do curso esse projeto vai sendo desenvolvido e vai sendo construído a partir de um problema de uma necessidade né de um diagnóstico situacional que ocorre ali por esse trabalhador juntamente com a sua equipe do dia a dia do trabalho e alguma e a iniciativa né a intervenção a ser desenvolvida busca não só ter valor de uso mas transformar essa realidade né e esse esse problema e essa necessidade aí identificada além disso né nos separamos também com outras questões aí não antes vivenciadas né como no curso nessa modalidade como por exemplo questões relacionadas à saúde mental dos discentes né passamos a receber relatos de discentes via tutor de sobrecarga né de trabalho de sofrimento mental a sobrecarga de trabalho a gente sabe o quanto esses profissionais né precisaram se dedicar e a gente tem uma um imaginário de que a sobrecarga aconteceu somente no contexto hospitalar né mas nós que vivenciamos aqui bem de perto essa realidade junto aos trabalhadores da atenção primária a gente sabe também o quanto que esses profissionais foram impactados e por serem a porta de entrada do sistema o quanto que eles também sofreram né e vem sofrendo agora em menor intensidade né tendo em vista aí o nosso contexto sanitário epidemiológico de melhor né melhor contexto em virtude da vacina mas a gente vivenciou várias situações de sobrecarga até porque vários profissionais da atenção básica também davam apoio e faziam dobravam né fazer hora extra em unidade de pronto atendimento em contexto hospitalar e além disso né toda a insegurança em relação à própria indefinição né da evolução do vírus de protocolo de cuidado né o que que ainda está por vir a falta de EPI que aconteceu inicialmente né principalmente no início da pandemia o sofrimento mental em virtude do luto né vários trabalhadores perderam colegas de trabalho né que se contaminaram no cotidiano do trabalho e isso acabou sendo se refletiu no curso e acabou aparecendo né e além de tudo isso a gente precisou repartir prazos né pra realização das atividades ter um olhar mais individualizado pra esses alunos né não só pra turma uma vez que a gente tem uma proporção de um tutor pra cada 30 alunos né então esse tutor tinha a tarefa não mais de olhar só pra turma mas de singularizar mais ainda esse olhar né por mais que já seja uma prática nossa a gente precisou intensificar isso e frente a essa situação né e esse contexto nós tivemos aí o grande apoio do CAD né bem recentemente aí numa roda de conversa virtual que nós fizemos com os discentes que aconteceu no dia 21 de outubro a Etnet nos nos apoiou né juntamente com a sua equipe e pudemos acolher né ouvir um pouco esses alunos e seu sofrimento mental e pensar algumas possibilidades né junto com eles então a gente também agradece aí o apoio do CAD que foi fundamental e que possivelmente desencadeou aí outras desencadeou outras oportunidades né de de encontros aí desses discentes né pra troca de experiência além disso né o apoio docente nós também precisamos nos reorganizar pra apoiar esse docente abrindo outros espaços de escuta né planejamento e reorganização das atividades porque o que tava lá já prescrito lá no guia do aluno e no guia do doutor pra ser desenvolvido naquela unidade de aprendizagem não poderia ser desenvolvido que tinha uma relação muito forte com a prática e com uma atividade local né e que a gente precisaria adaptar né e aí também uma outra particularidade em relação a singularidade que eu já falei né o olhar mais individualizado pra cada aluno a gente também precisou fazer um olhar mais individualizado pra cada aluno e seu contexto sanitário e o perfil epidemiológico de cada estado uma vez que hoje né o curso de especialização os dois cursos que estão em andamento a gente tem uma abrangência aí de alunos de nove estados da federação então então enquanto um estado tava bombando de casos o outro já tava mais tranquilo então flexibilizava algumas atividades outros não então a gente precisava manejar também todo aí esse esse cenário e essa situação né que tava acontecendo no país como em relação ao TCC já me avisaram que meu tempo acabou assim tá acabando eu vou ser bem rápida né compartilho muito aí da da vivência né e da Lívia super parabenizo o trabalho fiquei apaixonada por esse portfólio né acho que a gente vai poder refletir sobre ele aqui também mas nós também assim como a experiência de FIFAR e da Lívia o nosso TCC também ele é desenvolvido ao longo do curso né na medida em que o curso tá estruturado dentro de uma dentro de uma determinada unidade de aprendizagem quando a gente termina essa unidade antes de iniciar outra a gente tem um período destinado ao TCC ao desenvolvimento de TCC então esse desenvolvimento ele se dá em etapas ao longo do curso né integrando as unidades de aprendizagem então ele começa logo lá no início do curso né quando a gente tá trabalhando territorialização determinantes sociais de saúde políticas públicas ele vai pensar lá no diagnóstico situacional daquele território ele vai pensar identificar qual que é o problema vai pensar quais seriam esses objetivos né começa a fazer um esboço da introdução depois ele parte para um segundo momento de planejar essa intervenção no terceiro momento ele relata essa intervenção e aplicabilidade dessa intervenção já com os resultados né dessa ação e lá no final do curso já finalizando mesmo como se fosse né quase junto com a apresentação desse TCC ele faz o esboço lá escreve sobre as considerações finais e a proposta de continuidade e a gente tem não consegui printar para trazer aqui até por conta do tempo toda a ferramenta mas a gente tem uma ferramenta para o desenvolvimento do TCC então cada etapa no ambiente virtual do curso tem uma caixinha né específica para essa etapa que o aluno preenche né dentro dessa caixinha envia para o seu tutor né então aqui tem todas as etapas descritas a etapa vermelha significa que o aluno enviou né a atividade a etapa em cinza a legenda mostra para a gente que essa etapa ainda está em aberto não foi aberta não foi liberada ainda a etapa em em amarelo o tutor já olhou né já está olhando está na mão do tutor então ele já está avaliando esse momento na medida em que ele olha ele dá um feedback e ele finaliza depois essa etapa fica verdinho esse 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 ícone quando o aluno fez as correções e repostou aí essa etapa do TCC tá então é uma ferramenta que ficou bem legal inclusive no evento da da Unasus a gente teve oportunidade de apresentar na íntegra essa funcionalidade até porque cada caixinha dessa né no final gera um PDF então se a gente clicar quando finaliza tudo e o tutor dá ok tá finalizado tudo tá tudo verdinho é possível o aluno gerar um PDF e aí ele já sai com capa com todas as etapas discriminadas no próprio PDF é só caminhando para o fim tá então nossas perspectivas né é continuar na inovação dos recursos educacionais qualificar os processos formativos sempre respondendo as necessidades de educação permanente do SUS e vários desafios né todos nós temos mas aqui particularmente nós temos o da flutuação de equipe de apoio de TI é nós temos uma equipe muito reduzida temos apenas dois servidores que sou eu e a Silvia né o restante todos são bolsistas e duas terceirizadas então nossa equipe depende de projetos se a gente tem projeto a gente tem equipe né isso às vezes dificulta aí um pouco o processo a questão da infraestrutura tecnológica que a gente também precisa sempre estar né modernizando e aperfeiçoando aí o nosso parque tecnológico e o desafio da formação docente que é constante né que é permanente e que a gente faz ao longo do processo e tem que continuar fazendo sempre e aí para finalizar né é só uma uma mensagem que a gente não tem resposta pronta né não temos respostas prontas mas precisamos estar prontos para buscar novas respostas então acho que esse é o nosso maior desafio e vamos em frente é isso gente muito obrigada desculpa passar muito do tempo não passou não não né obrigada muito muito obrigada excelente você usou um termo no início da sua apresentação né você falou que a pandemia chacoalhou a gente eu acho que essas apresentações de hoje o objetivo é esse também dar uma chacoalhada geral em todos nós porque são experiências muito bonitas muito ricas parabéns aí pelas práticas pelo uso dessa ferramenta tem um monte de perguntas surgindo aqui a gente está tentando se organizar para depois levantar as principais perguntas e respostas que estão no bate-papo tá parabéns Débora impressionante que um grupo tão pequeno consiga atingir um universo tão grande bonito de trabalho vou passar imediatamente para o Luiz tá nosso colega da COC pode ser a gente só não disso agora a gente escuta isso a gente está vendo mais respeito amizade e esperança tá exatamente eu queria então iniciar falando um pouco da questão o nome do nosso curso é especialização em divulgação e popularização da ciência e essa área eu vou comentar um pouco da questão da área para poder contextualizar um pouco o curso e essas são algumas fotos do Museu da Vida vocês podem ver o menininho ouvindo enfim quem vocês conhecem a maioria deve conhecer o campus tem pessoas de outros campos mas aqui no campus da fundação o museu tem esse espaço e isso é muito interessante realmente você traz a ciência mas a nossa discussão dentro do curso é digamos ampla e essa foto justamente que a Isabela leu o Paz Respeito Amizade Esperança foi de um evento que a gente fez Worldwide Views on Biodiversity Visões Globais em Biodiversidade foi feito foi feito no mundo inteiro para subsidiar a COP que aconteceu em Istambul já faz um tempo para discutir biodiversidade e a gente acha que essa também é um papel da divulgação científica o nosso papel dentro do território de Manguinhos também é divulgação científica enfim é só porque às vezes o nome pode pensar em relação a uma ciência um polo que emana ciência e que os outros são uma tabula rasa enfim pegando alguns termos de educação e que devem ser preenchidos e a gente não enxerga assim a gente problematiza bastante isso eu acho relevante para vocês entenderem um pouco da proposta do nosso curso enfim hoje a estrutura eu sou Luiz Amorim o coordenador juntamente com o Marcos Soares e a Patrícia Spinelli do MAST a Secretaria Acadêmica foi um pós-pós pela Verônica Conceição o Sandro Hilário que representa a chefia da Secretaria Acadêmica e o Anderson que está aqui nosso colega de fórum sempre bastante presente e esse é o quadro atual mas eu acho importante comentar aqui que Carla Grusma também presente aqui nessa sala foi durante muito tempo coordenadora junto comigo antes dela Diego Bevilacqua também e Luísa Massarani uma pesquisadora também importante na área inclusive vou só comentar voltar até pegar o nome da Luísa Massarani porque essa especialização ela nasce tem início em 2009 e ela une essas cinco instituições são digamos desde a fundação o Museu da Vida a Fundação CECERJ o Museu de Astronomia e Ciências Afins o Instituto de Pesquisa de Arte Botânica do Rio de Janeiro e a Casa da Ciência é uma discussão até maior vem de antes de 2009 mas até você conseguir montar um curso ele tem início em 2009 muito coordenado pelo Museu da Vida enfim alguns dos nomes que eu já comentei o Deu de Castro Moreira Fátima da Casa da Ciência a Luísa Rocha e muitos outros nomes Mônica da Musch da Fundação CECERJ que já estavam batalhando digamos para essa questão de criar um curso por quê? porque a área ela não conta com muitos muitos cursos de formação são poucos cursos acadêmicos e mesmo de especialização nós temos o nosso temos um na Unicamp do LabJor e temos agora um novo da UFMG enfim então essa era uma batalha e eles já esse grupo tinha já a ideia também de passar depois a fazer um estrito senso e realmente há três anos foi criado o mestrado em divulgação da ciência hoje a gente conta também além desse desse grupo com alguns pesquisadores e professores do Departamento de Antropologia da FRJ do ICICT uma outra unidade da Fiocruz da Ensp também uma professora da USP e somado somos 38 docentes e orientadores o campo da divulgação científica muitas vezes a gente ouve falar José Reis o grande precursor mas os nossos estudos acadêmicos falam remontam até a chegada da corte no Brasil já existia divulgação científica já existia matérias de ciência nos jornais nos poucos jornais que circulavam na época mas assim com as criações das instituições de ciência também com a chegada da corte isso já tem então alguma história mas realmente houve diferentes ondas da divulgação científica e a gente chega então na década de 80 uma última onda digamos assim talvez a gente tem um pouco perto mas talvez os anos 2000 com algumas políticas públicas talvez possa ser considerada essa é uma ideia mais acadêmica de ondas da divulgação científica mas é mais para dizer que durante esse tempo foram vindo para a área físicos biólogos depois chegaram os comunicólogos os educadores museólogos então é um campo muito multidisciplinar que conta com diferentes olhares diferentes temas diferentes metodologias e o nosso curso tenta abarcar um pouco isso e com esse olhar tanto teórico quanto prático então essa é a proposta do nosso curso que é uma reflexão crítica sobre a interface entre ciência e sociedade levando em consideração a multidimensionalidade e as mudanças também que ocorrem ao longo do tempo entre ciência e sociedade e nessa perspectiva como eu comentei eu acho que o engajamento público em ciência que é um dos temas usados também para se tratar em divulgação científica busca essa participação maior do cidadão ou seja a gente fala também em catalisação de cidadania todo um trabalho que discutir a ciência pode também ligar a cidadania enfim a nossa equipe então também para isso é multiprofissional e isso está ligado também às diferentes instituições por exemplo no Mast você tem pesquisadores de astronomia também ligados à divulgação científica mas enfim com isso a gente traz diferentes profissionais para abordar os diferentes temas diferentes desafios da área como vocês podem ver o nosso foco é enorme ele é destinado a museólogos e outros perfis ligados a museus e centros de ciência cultura e arte comunicadores jornalistas cientistas educadores sociólogos enfim designers a gente já tem a gente tem realmente sempre todo ano um grupo muito diverso e inclusive em relação a formação também como já foi comentado tanto a graduação mas também já mestres e doutores até que vem nos procurar enfim muitas vezes fica até em 50% entre mestres doutores e graduados e isso é muito rico também para o curso o curso ele é formado por alguns módulos e resumindo nós temos algumas disciplinas obrigatórias de forma mais geral e algumas eletivas mais específicas tratando um pouco do TCC ele pode ser uma monografia ou um produto ou processo em divulgação científica e a gente na seleção analisa já um pré-projeto e ao fim das disciplinas desse grupo de disciplina que geralmente dura uns seis meses a gente tem um novo seminário onde a gente debate os pré-projetos iniciais já que foram conversados com os orientadores tem uma repactuação digamos que são os que eles vão levar até o fim do curso e vão continuar debatendo com os docentes os orientadores orientadoras para passar depois para uma banca ao fim do curso e a gente acabou de fazer esse momento foi justamente por isso eu não podia ontem participar do fórum e eles aconteceram na segunda e na quarta-feira e na quarta-feira ontem à tarde a gente teve uma reunião de docentes e foi bastante emocionante a partir desse segundo ano já que a gente está de forma remota emergencialmente e ver projetos muito interessantes vou até trazer alguns nomes aqui para citar para vocês mas e depois os docentes mesmo se dizendo encantados e felizes por estarem participando e por terem oxigenação digamos também em relação à divulgação científica porque aparecem como as formações são muito distintas aparecem ideias muito diferentes projetos em áreas muito diferentes claras ligadas à divulgação científica mas então focando na questão da monografia e do produto ou processo a gente eu vou pegar aqui rapidamente um exemplo de um de um projeto apresentado por uma aluna que se tornou um trabalho acadêmico foi apresentado na no em do Nida na Nova Zelândia no PCST que é a principal rede internacional enfim então foi uma pesquisa que enfim teve um certo impacto né acadêmico e um outro exemplo foi essa pesquisa sobre zika em microcefalia no facebook da Fiocruz feita pela Paloma foi publicado na Recis que é uma revista eletrônica né acadêmica do 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 ICICT inclusive reunindo além da Paloma eu fui um dos autores também o Marcelo Pereira Garcia é do ICICT e entrou depois para a nossa também para a nossa pós-graduação agora está como docente também e aqui é um exemplo de produto não sei se chegaram a ver mas de uns dois anos atrás a gente fez um calendário foi uma aluna também que propôs esse projeto e a partir ela propôs fez um protótipo e a partir das considerações dos avaliadores né colocaram não isso vale muito a pena e também a corrida da orientadora a Ilda e acabou então sendo realmente virando realidade né o protótipo virou um produto então acho importante destacar que a gente tem essas duas vertentes mas realmente tem um acompanhamento para se chegar em uma inovação digamos assim né e enfim isso era um pouco para trazer um olhar mais geral é difícil cobrir tudo né tantas especificidades do nosso curso mas eu acho que isso vai trazer uma uma base para a gente discutir algumas do que eu consideraria os ganhos dessa rede de instituições que participam da nossa especialização bem o inicial que eu acho que eu já comentei bastante são esses múltiplos olhares né essa múltipla formação que é algo que responde muito a própria divulgação científica que é feita de diferentes realmente áreas né de pessoas vindas de diferentes áreas o museu por exemplo da vida tem físicos biólogos comunicólogos pessoas da educação né pedagogos enfim tem museólogos e isso também está bastante representado no nosso curso é uma outra coisa que eu acho muito interessante é que em algumas pesquisas elas se ligam justamente a prática dessas instituições parceiras ou seja já teve uma aluna que avaliou a inserção desses museus dentro das redes sociais e qual era o impacto das postagens qual era os tipos da postagem se era uma relação mais dialógica né que é propiciada pelas redes sociais enfim então você tem também uma oxigenação da prática a partir então isso é algo benéfico para as instituições parceiras né uma algo mais digamos na ordem prática é que a gente tem a divulgação da pós a divulgação do edital a divulgação também das nossas pesquisas dos nossos produtos finais também por toda essa rede ou seja ao invés de só a Casa do Moldo Cruz o Museu da Vida ou mesmo a Fiocruz divulgar nosso edital nosso edital é divulgado pelas diferentes redes enfim diferentes formatos né e isso nos ajuda enfim a ter um alcance maior também tem uma questão da banca de seleção que a gente normalmente faz com esses diferentes olhares então isso é muito interessante a gente ter porque como os alunos são muito diversos é legal que a banca de seleção que lê os projetos que faz entrevistas também seja composta por membros das diferentes instituições e isso a gente tem sempre conseguido é a docência é algo relevante que a gente tenha porque justamente somam-se olhares né hoje nós temos nós não são em todas as disciplinas mas em diversas disciplinas são dadas por mais de uma pessoa então por exemplo a gente tem uma disciplina sobre acessibilidade que é dada por uma uma professora nossa do Museu da Vida e uma professora pesquisadora e pesquisadora da Fundação CCERG então assim a gente une inclusive dentro das disciplinas pessoas de diferentes instituições com diferentes olhares enfim é isso também é acontece na orientação e até vou trazer agora realmente são casos reais que a gente acabou de debater né então porque tem diferentes temas e às vezes temas que juntam duas coisas e aí com isso com esse com esse estofo que a gente tem de pessoas qualificadas de diferentes áreas a gente consegue por exemplo que nesse projeto representações de gênero nas questões da OBA que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia a gente tem uma pesquisadora que trabalha com gênero tem trabalhado a Mônica Damus e a gente tem a Patrícia Spinelli que é do MAST também tem trabalho com gênero e é astrônoma enfim a gente consegue casar e dar conta de projetos tão com questões tão diferentes gênero e astronomia enfim a gente pode ter esses dois olhares relações de plantas polinizadoras como pontes que conectam o diálogo entre a ciência e a sociedade claro que é possível achar na Fiocruz até inclusive no nosso museu alguém que possa orientar porém a gente tem o Marcos Gonzales que é do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e ele então esse projeto ele vai ser desenvolvido num Jardim Botânico lá da Universidade Federal Juiz de Fora uma pesquisadora uma professora de lá que veio procurar a gente para fazer divulgação científica e a gente então colocou ele como orientador cinema e divulgação científica o papel dos filmes na popularização da astronomia é óbvio a gente estuda dentro do Museu da Vida as relações de cinema percepção da ciência sobre produtos de comunicação mas a gente tem também o Douglas Falcão para poder orientar esse aluno que quer trazer justamente as questões da astronomia enfim então isso é uma riqueza né para a gente poder ter isso no nosso programa o cometa Heilen em 1910 divulgação de história da astronomia na web nesse caso a gente também pensou em alguém do MAST inicialmente porém ela é uma pós-doutora essa aluna é uma pós-doutora do MAST então a gente pensou bem essa parte da astronomia ela já está estudando o que a gente pode fazer vamos pegar alguém da história então a gente tem o Ricardo que é doutor em história pela Casa de Valdo Cruz ele é orientador e ela quer fazer um produto para colocar na web então a gente tem a Letícia Runjanek que é chefe do setor de design como orientadora também para somar esses olhares enfim esses são alguns exemplos e isso acontece também acaba extrapolando então como eu comentei a Patrícia Spinelli e a Mônica da MUST estão começando a estudar outros temas de gênero inclusive a gente tem uma parceria que inclusive foi um livro lançado entre a Thelma Gadai e a Carla Almeida que são professoras do curso e são pesquisadoras na área de ciência e teatro então a gente tem também um livro sobre isso e o tema de acessibilidade que eu até comentei que virou uma disciplina nossa foi oferecida no ano passado pela Mônica e desculpa pela Ilda do Museu da Vida e pela Jéssica que tem um grupo de acessibilidade da Fundação CCERJ um outro ganho em relação a essa rede é que a gente ele nos possibilita visitas técnicas claro que você pode marcar visitas técnicas simplesmente entrando em contato com as instituições enfim algo que em geral não é tão complicado porém muitas vezes nesses casos é possível justamente ter até um docente nosso para colaborar enfim para trocar sobre isso enfim não são só visitas técnicas mas projetos enfim então a gente fica acaba trocando também e isso é bom para a prática e também para a teoria muitas vezes tem essa troca entre as instituições que muitas vezes extrapola até o curso como eu falei até em relação às editais enfim o Marcelo Garcia que é do ICIC entrou num edital agora com a gente enfim há construções a partir também das trocas que acontecem na especialização e a gente tem o avanço da pesquisa em si também a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ela também a gente tem uma disciplina que conta com os diferentes parceiros para justamente fazer com que o grupo da especialização participe na prática das atividades oferecidas dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e elas podem ser oferecidas tanto pelo Museu da Vida Fiocruz pelo CCERJ então assim também você tem uma gama maior uma chance maior de contemplar as ideias de incluir os discentes em diferentes atividades e por último eu acho relevante pensar que a especialização muitas vezes é também uma porta de entrada uma formação de docentes porque muitas vezes para você entrar para o Estrito Censo você tem algumas cobranças da Capes que são às vezes maiores do que normalmente acontece dentro da especialização então alguns docentes começam essa prática de docência e na própria especialização e isso pode replicar dentro de cada uma das instituições com diferentes cursos com outras oportunidades com outros desenvolvimentos então eu acho que esse é mais um ponto onde se ganha essa rede de instituições bem essas são algumas das questões que eu pensei em falar com você com vocês e enfim eu imagino que haja outras e imagino que Carla Grusman tenha até outras também enfim mas acho que isso já dá uma ideia do que a meu ver é uma riqueza do nosso curso essa troca tão constante entre diferentes olhares para um campo que é fundamentalmente baseado nisso obrigado Isabela pelo convite obrigado Daniela obrigada Luiz obrigada parabéns a vocês Luiz Carla Anderson estou vendo só três não sei se tem mais gente da COC mas parabéns um lindo trabalho o curso de vocês tem esse perfil muito interdisciplinar tanto que os dois mestrados que vieram acho que a posterior estão na área interdisciplinar da CAPES eu teria uma pergunta com relação a esse perfil aí dos egressos em que medida isso se sobrepõe aos mestrados mas vamos guardar para depois tá certo parabéns lindo trabalho muito bom ouvir de vocês também esses vamos dizer assim benefícios de uma estrutura de uma oferta em rede né seja ela entre unidades da Fiocruz como você falou né Luiz ou para fora da Fiocruz eu gente eu vou fazer o seguinte a gente eu vou pedir ajuda aqui ao Paulo Carvalho e ao Alex né nossos colegas aqui da coordenação do Lato Censo para que a gente pudesse fazer trazer assim rapidamente um consolidado do que surgiu em termos de perguntas e já respostas e o que que a gente ainda não tem respostas das três apresentações vou passar para eles e depois a gente abre para a inscrição ou vai abrindo para a inscrição Dani e eu ficamos aqui no controle das inscrições tá certo Paulo cadê você eu tô aqui mas o Alex acabou de digitar aí várias questões você poderia começar por ele né então Alex por favor Boa tarde algumas questões eu acho que a Lídia e a Mariana responderam mas eu vou ler rapidinho aqui as questões que surgiram é a Débora pergunta né sobre o TCC que foi apresentado pela Lídia ele é individual ou em grupo quanto tempo para elaborar o TCC quanto tempo levou né é uma pessoa que eu não consegui identificar mas está identificada como ser povos houve alguma formação para os orientadores aderirem né ao ao fólio e como foi a orientação do TCC para o TCC eu acho que é Vanira Vanira não é Vanira do Ceará é isso e a Rosana lá da Fio Cruz Amazonas pergunta quantos docentes são pesquisadores do Lato e quantos são quantos do Lato são pesquisadores analistas são servidores da casa né se tem servidores convidados que não são da Fio Cruz e quantos são da casa e a Suzy por último do INE pergunta que programas vocês utilizam para a gestão do TCC para a Fio Cruz Mato Grosso do Sul no caso a pergunta da Suzy é para a apresentação da Débora que programas usam para a gestão de TCC e eu me engato aí porque é o seguinte eu me sinto sob uma avalanche é uma avalanche informacional e afetiva emocional né então eu acho que o grupo vive isso porque houve uma avalanche de perguntas e depois elas foram diminuindo porque na hora que o Luiz chegou com essa densidade riqueza de elementos de um já estou colocando os meus juízes tá de mistura de várias instituições instituintes estudantes e professores e variáveis e conteúdos e tal acho que ninguém nem conseguiu fazer pergunta eu nem consegui puxar muito mas eu já queria então pontuar falei com a Isabela que eu estava com muita dificuldade de registrar escuta pelo excesso que eu estou nos outros temas que eu estou envolvido o dia inteiro e essa questão então que me vou fazer um comentário de ordem geral que não é de pergunta mas que eu acho que ela vai abrir para o geral aí depois é a gente pega uma questão muito entre aspas específicas de uma unidade bastante contida na sua oferta de especializações que é o caso de Farmanguinhos com dois cursos bem desenhados e que tem essa riqueza que foi mostrada para a gente aí a gente pula para uma experiência de Mato Grosso do Sul que na verdade é a experiência de um curso em evolução e ela coloca um processo de desenvolvimento desse curso ao longo da década e que é um curso e é massivo vamos dizer assim e trouxe outros elementos muito importantes porque focou tinha como tarefa trazer essa essa questão do contexto em que estamos como o grupo a equipe está respondendo aprendendo e esqueci a fala da moça lá aprender a mudar e mudando aprendendo é isso que foi feito então dá um outro elemento que deixa a gente tonto sobre as questões da Fiocruz e o Luiz chega e dá paulada final na nossa cabeça falando de um curso que eu não sei nem se ele falou de quanto são qual é o tamanho do público a cada uma das suas ofertas mas eu acredito que seja dessas ofertas de 30 40 pessoas no máximo ou 20 não sei com uma densidade interna que é outra coisa da nossa riqueza e aí eu concluo também dando pitaco que é interessante que cada uma dessas instituições não digo todas poderiam estar concorrendo entre si e fazendo suas especializações zinhas merrecas entre aspas e essa junção essa articulação institucional que desde que eu cheguei na Fiocruz em 2015 quando a gente estava fazendo o primeiro PDI já tinha essa verbalização da parte do pessoal da COC desse processo de parceria numa rede efetiva porque muitas vezes a gente fala de rede e é um mero compartilhamento de tarefas loteamento de tarefas e cada um faz o seu e tal e aí eu estou trazendo esse comentário porque realmente eu não consegui nem fazer perguntas e não tinham as perguntas no chat para trazer pronto falei até muito mas é porque eu achei que tem esse movimento que o chat caracteriza isso de uma reunião também que algumas coisas são mais quase dá uma espécie de exaustão nas pessoas e aí a gente vai diminuindo as questões é isso posso estar enganado são hipóteses minhas posso estar enganado obrigada Paulo você trouxe aí elementos importantes eu acho para o nosso debate acho que existe sim essa sensação da gente se deparar com com muita novidade com muita riqueza com muita energia eu acho que é isso a palavra é essa energia olha só vou tentar organizar aqui enquanto Paulo falava eu fui acho que a gente tem que passar para a Lívia que tem respostas ainda em aberto depois para a Débora que tem uma pergunta em aberto e aí eu tenho Fausto do Renê Rachu e a Mariana inscritos e eu gostaria de sugerir porque convidamos hoje aqui a Ana Furniel e a Adriana Coser para trazer Adriana Coser para trazer um pouco das experiências das residências que dialogam muito com muito do que foi falado aqui então eu acho que é mais um compartilhamento importante e a Ana Furniel eu queria só deixar aqui uma dica Ana quando a gente pensa nessas possibilidades de inovação de TCC que foram faladas aqui a gente pensa em novas categorias de TCC essas novas categorias não cabem num repositório do tipo Arca a gente precisaria de algo como Educare porque a gente teria materiais assim como jogos como guias cartilhas vídeos então assim eu queria Ana se você pudesse a gente segue essa ordem Lívia depois Débora depois a gente tem as duas inscrições Fausto e Mariana e Ana e Adriana mas Ana eu queria te dar essa dica porque eu não tive oportunidade de falar com você aqui no WhatsApp tá certo? Então vou passar para Lívia de imediato aqui Lívia por favor eu vou tentar resgatar um pouquinho das perguntas que eu acho que eu fui respondendo de forma bem breve no chat e de repente eu exploro um pouquinho mais acho que a primeira foi em relação ao TCC individual em grupo eu comentei que nesse momento a gente vem trabalhando na verdade pelo histórico do curso a gente trabalha com o TCC individual e com as propostas atuais com essas novas modalidades a gente vem trabalhando também com o TCC individual o próprio portfólio que vem sendo construído ao longo do curso a ideia dele que seja individual também por mais que os alunos os alunos trabalham muito ao longo do curso em grupo a gente explora muito a diversidade nos grupos sabe das experiências profissionais dos conhecimentos mas o próprio portfólio a ideia que seja em grupo porque eles podem por exemplo postar desculpa o próprio portfólio a ideia que seja individual porque por exemplo eles podem postar uma atividade que foi feita em grupo mas cada um teve a sua experiência de aprendizado então cada um faz um relato daquela experiência de forma individual então tanto o portfólio como as outras modalidades de TCC nesse momento a gente vem trabalhando assim em relação aos orientadores eu acho a gente não fez uma formação dos orientadores o que a gente vem fazendo desde que a gente foi implementando essas mudanças porque na verdade foram várias outras além das que eu coloquei aqui a gente trabalhou intensamente estabelecendo uma reunião uma comissão do curso dentro dessa comissão a gente tinha representantes das unidades de aprendizagem então os coordenadores das unidades de aprendizagem digamos assim e que dão aula e que orientam só que a gente tem vários outros orientadores mas foram reuniões muito intensas nessa comissão que é um grupo menor e várias outras reuniões com outros grupos por exemplo orientadores e professores da unidade de controle de qualidade então a gente fazia reuniões individuais e periódicas sempre para ir demonstrando essas novidades essas inovações no curso e falando das modificações do trabalho de conclusão de curso também e aí além disso a gente vem elaborando documentos manuais então a gente hoje já tem disponíveis manuais a gente até colocou já no nosso site do curso os manuais para elaboração do trabalho de conclusão de curso nas diferentes modalidades mas como é um trabalho ainda que é a primeira turma que iniciou em 2021 janeiro de 2021 e está concluindo agora a gente sabe que esse trabalho é contínuo a gente vai ter que continuar conversando com os orientadores enfim quem sabe ir mais para frente fazer uma formação de fato mas a gente vem trabalhando dessa forma mas o que foi muito intenso foi isso foram muitas reuniões fugindo um pouco daquelas reuniões com a cara mais do stricto senso sabe que a gente define quem vai ser banca a gente quis focar muito na questão pedagógica do curso a gente fez quase que uma formação nessas reuniões então eu a Camila que está na vice-coordenação a gente apresentava também sobre as nossas ideias sobre o portfólio enfim a gente fazia pequenas apresentações qualquer coisa gente vocês vão me interrompendo aí se eu não respondi a pergunta porque eu estou tentando resgatar aqui também deixa eu ver mais o que do TCC Oi fala eu acho que é isso Lívia não sei é porque tem aqui uma outra questão da Rosana com relação ao percentual de docentes servidores que a Adriana que pela pesquisa da CPA Adriana Geisler já respondeu mas eu acho que a Adriana Geisler respondeu a questão geral do lado centro geral eu não sei se a pergunta era para a Lívia eu respondi a questão geral a gente tem nessa 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 pesquisa da CPA a gente tem condições de gerar um dado por unidade tá mas eu até por uma questão de economia de tempo busquei só o dado mais geral mas a pergunta é para a Lívia e eu acho que ela sabe bem da equipe que tem lá se trabalha muito com terceirizados com bolsinho com professores convidados eu acho que é essa a questão da falando de forma bem breve a gente tem esse dado não tem percentual exato aqui mas a gente tem farmanguinhos muitos terceirizados então a gente tem servidores e muitos terceirizados principalmente na unidade produtiva lá no Instituto de Tecnologia quer dizer somos todos Institutos de Tecnologia e Fármacos mas lá na unidade produtiva em Jacarepaguá então a gente aproveita também o conhecimento essa é uma riqueza do curso inclusive a prática dos nossos professores então assim temos muito todos os nossos docentes são da casa farmanguinhos temos um docente externo de biomanguinhos e uma docente da ENSP a maioria como eu disse de farmanguinhos e os docentes de farmanguinhos eu diria que 50% servidores 50% terceirizados é mais ou menos isso em relação bolsistas e outros tipos de vínculo a gente nem nem tem mas é mais ou menos isso não tem o valor certinho mas farmanguinhos já tem essa característica a gente tem muitos terceirizados então os nossos professores a gente tem mais ou menos esse percentual servidores terceirizados tá ótimo Lívia obrigada obrigada então eu passo pra Débora pra responder isso a questão da Suzy Débora isso então Suzy nós utilizamos a plataforma Moodle tá e na realidade a nossa equipe de TI desenvolveu a ferramenta do PI e conseguiu colocar esse plugin dentro do Moodle então a gente continua utilizando o Moodle mas com uma ferramenta que foi construída à parte e inserida no Moodle e como se assim como se dá essa questão desse plugin né isso que foi construído especificamente pra vocês se é algo que é transferível que seria fácil Débora como é que é isso traduz um pouco pra quem não entende tanto da questão de TI por favor eu vou traduzir com a minha descrição de quem também não é da TI né então é se é algo compartilhável com outros lugares hoje é restrito né não é compartilhável inclusive eu até preciso checar mas é para estar no Ares porque do portal né da Unasus é para estar disponível no Ares para acesso mas se alguém tiver interesse e quiser entrar em contato a gente pode eu posso marcar um dia para apresentar e a gente pega põe a equipe de TI junto e compartilha sem problema tá super aberto eu só não sei se tem compatibilidade com outras plataformas né ou se apenas com o Moodle aí eu precisaria perguntar para a equipe de TI mas a princípio com o Moodle tá tranquilo tá ótimo Débora obrigada aí a gente avalia se surgir se surgirem outros interessados a gente pode até fazer no âmbito do fórum mesmo não precisa ser uma reunião só para isso mas a gente chama a gente apoia entendeu a gente organiza um momento para isso tá certo tá ótimo e aí eu tenho dois inscritos vou começar pelo Fausto é muito muito rápido bom eu sou Fausto do René Rachu e coordeno aqui o primeiro curso de especialização do René né a gente não tem essa experiência que vocês têm acumulada agora a gente tem aí um conjunto de proposições para continuidades né e aí eu queria falar um pouquinho dessas características de a gente tá trabalhando muito com a ideia do fazer curso de especialização em company né com públicos específicos e voltado para parceiros específicos sejam eles sejam cozenes sejam secretarias municipais e outros e outros parceiros aí ele tem esses cursos de especialização acabam tendo algumas características que diferem um pouco do que eu imagino que seja a experiência da maior parte das unidades né você acaba tendo que desenhar o o conteúdo de alguma forma a emenda do curso e junto com o parceiro né e aí as as questões que são mais centrais e que levantam fazendo um levantamento de expectativas dos alunos e tal para fazer um curso bastante customizado bastante singular né então essa foi a nossa experiência os alunos vão estar defendendo o TCC na semana que vem né o primeiro curso quinta e sexta da semana que vem tem as defesas nós trabalhamos nesse nesse modelo com projetos de intervenção então todos os alunos vão falar de projetos de intervenção em áreas principalmente na área da regulação mas tem também na área da informação na área de contratos que o perfil dos alunos é um pouco diferente e nós agregamos nesse curso que era para uma prefeitura de Betim dez alunos de outros municípios então isso também deu uma diversidade e aí mas também obrigou que os TCCs tivessem essas características né e a gente trabalhou muito com professores convidados né até pela porque o René não tem essa tradição de cursos de especialização a gente trabalhou muito com pessoas do grupo de pesquisa em políticas de saúde e proteção social nas aulas mas por exemplo e na mas um conjunto de aulas e um conjunto de orientações estão sendo feitos com professores convidados né e tivemos uma parceria muito importante da da Fiocruz Brasília na parte toda de suporte e foi um curso que foi todo organizado para ser presencial e com a pandemia ele teve que migrar todo para o remoto né então inclusive os TCCs vão ser feitos uma parte síncrona e uma parte assíncrona mas de toda forma foi um esforço muito grande e o que a gente tem discutido como resultado é que dos 45 alunos inscritos 42 vão defender TCC então acho que foi um processo bem interessante a gente teve pouca perda mas um pouco por causa dessa característica de ser em company né e a gente está querendo trabalhar a perspectiva da continuidade da especialização aqui um pouco voltado para isso ainda não temos nenhum projeto ainda de abrir né de fazer um edital amplo etc mas de continuar buscando parcerias para que isso possa responder melhor as demandas dos da gestão do SUS aqui no estado de Minas que tem uma outra característica que praticamente todas as instituições públicas de Minas se retraíram na oferta de curso de especialização e hoje os cursos de especialização estão basicamente no setor privado na questão da saúde aqui então com isso abre também um espaço para que a Fiocruz Minas possa se colocar um pouco nesse cenário mas a gente está numa perspectiva de continuar buscando parcerias e fazer cursos de especialização mais focados e essa é a perspectiva que a gente está trabalhando aqui eu queria só colocar um pouco dessa experiência tem sido uma experiência muito rica e depois se alguma outra unidade também tiver interesse e quiser aprofundar um pouco dessa discussão de como a gente conduziu um pouco dessa discussão e também para a gente poder aprender um pouco a gente na verdade não tem muito acúmulo nesse tipo de oferta mas eu acho que tem tido uma demanda interessante e a possibilidade de várias parcerias tenha aparecido para o próximo período era isso obrigado estou sem estava sem áudio excelente obrigada por sua contribuição a gente ainda não se conhece né Fausto pessoalmente não se conhece acho que também mesmo remotamente participamos de poucas reuniões mas você tem vários amigos aqui que já te cumprimentam no chat e que comentam comigo que gostam muito de você e te conhecem há mais tempo parabéns aí pela iniciativa e eu acho que a perspectiva é essa mesmo da gente propor redes e parcerias dentro e fora da Fiocruz estamos aí à disposição para viabilizar espaços de debate e discussão tá Fausto obrigada Mariana vou pedir licença Ana Furniel nossa convidada pode precisa sair pediu e logo na sequência eu passo para você Mariana gente boa tarde obrigada e desculpa está pedindo mas é porque a gente estava com três reuniões uma inclusive Isabela aquela que está acontecendo agora com um tema que tem muito a ver até a Rosane está participando por mim lá na audiência pública sobre educação digital está lá o Roberto Pacheco fazendo uma apresentação aliás brilhante que eu acho que vale muito a pena resgatar porque tem muito a ver com o que vocês estão falando aqui e aí eu tenho outro agora as quatro então ficou meio confuso mas assim primeiro parabéns pelo encontro acho que é muito feliz o tema e a gente tem discutido muita educação eu acho que a pandemia como a Débora falou a pandemia nos trouxe essa necessidade absurda de adaptação e acabou que foi bom por um lado a discussão a gente precisou correr muito atrás e esse correr atrás fez muita gente antecipasse também coisas que já podiam estar acontecendo e a gente não conseguia fazer e acho que a gente tem falado muito de educação e educação tem muito cada hora ele aparece de um jeito a gente falava de educação presencial depois ficou muito educação híbrida falar assim ensino remoto por fim falava muito de educação à distância e o termo está sendo muito substituído por educação digital então agora tudo virou a educação digital a gente tem até falado menos em educação à distância e falado mais em educação digital e acho que o que eu ia falar aqui um pouco que você me provocou Isabela é que eu vi a apresentação da Lívia também falando sobre as diferentes formas de apresentação do TCC e me deixa muito contente ver isso porque de alguma forma os cursos de qualificação e Débora citou aí a nossa experiência a experiência deles que é enorme os cursos autoinstrucionais na qualificação eu acho que de alguma forma esse foi um lugar os cursos de qualificação foi um lugar de muito aprendizado de muita experiência eu acho que se experimentou muito e a questão do uso da tecnologia de projetos mais colaborativos de você ter alternativas para essa aprendizagem acabou sendo um celeiro muito produtivo e a gente viu isso menos talvez por conta de legislação que é mais dura por conta da questão de certificação que tem milhões de exigências a própria questão do TCC faz com que muitas vezes o ambiente da especialização ou do instituto do censo seja mais duro eu digo mais duro em função do próprio contexto educacional que ele se dá e do próprio objetivo e propósito que tem mas eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem agora de fazer essa experimentação muito na especialização porque isso está sendo feito acho que Débora apresentou o trabalho delas aí que eu sou super fã e está em outras unidades da Fiocruz acho que é o momento da gente experimentar então essa ideia de projetos colaborativos de portfólio digital de utilização do próprio recurso educacional como uma forma de avaliação da especialização é uma coisa muito bacana porque a gente não pode fazer pensar na educação daquela forma onde o aluno está aqui o professor está ali e essa ideia do desenvolvimento de recurso de forma uma coautoria inclusive é muito bem vinda e aí te respondendo a gente o esforço do Educare que aí está ele é o filho mais novo do campus era muito a gente tentou era uma ousadia foi uma ousadia montar o Educare com a concepção de que o professor possa ser o próprio autor do seu recurso educacional então essa ideia do autor da autoria do recurso de possibilitar parceria institucional por dentro de uma plataforma de educação e ao mesmo tempo tornar visível esse esforço coletivo de professores e alunos então eu acho que é por aí o Educare ele é um repositório além dessa plataforma ele hoje é a plataforma de recurso educacional aberto da Fiocruz então a entrada do material já se dá pelo Educare nós estamos super devedores eu sempre falo isso estamos realmente muito devedores da questão do treinamento e da visita às unidades e porque isso aconteceu infelizmente com a pandemia foi muito impossível a gente não tinha como fazer não funcionou muito a tentativa de treinamento virtual a gente fez alguns mas de fato tem uma parte prática muito importante e é bem difícil a gente não conseguir vencer fazer esse treinamento de forma totalmente virtual estamos tentando ainda mas não está rolando muito mas de qualquer forma a equipe está disponível a gente tem aí vídeo a gente tem formas de conseguir chegar nas unidades para fazer esse treinamento e a gente vai voltar a fazer o treinamento agora então é isso a gente está disponível aqui para ajudar nesse uso também dar mais uma vez parabéns porque acho que o caminho é esse eu acho que a especialização tem muito para também fazer como fizemos aí né Débora nos cursos de qualificação através do modelo adicional dos MOOCs a utilização de recursos de vídeo fazer disso também um campo na especialização que já faz tanto e acho que tem mais ainda para fazer junto é isso gente ainda tem um tempinho aí daqui a pouquinho vou ter que realmente sair tá bom? obrigada valeu mesmo muito obrigada a gente tem conversado com vocês aí entre as reuniões do GT mas trazer você aqui para que todos pudessem ouvir essas possibilidades da gente até pensar em novas agendas novos encontros mais focados brigadão para você ter se dividido estamos aqui disponível com a gente aqui hoje tá obrigada obrigada valeu beijo lá para a turma Mariana Oi gente boa tarde eu adorei ver a Ana aqui porque ela sempre tem umas novidades boas e assim a gente tem que ter bem a Ana perto da gente mesmo é bom é eu achei muito boa todas as apresentações muito bom a gente poder debater nisso e aí eu queria só trazer algumas coisas complementares o que a Lívia falou é primeiro uma que eu coloquei no chat que foi que isso ajudou a questão das metas institucionais então a gente aqui realmente está muito preocupado com razão com as questões pedagógicas mas a gente tem que entender que a gente isso está influenciando diretamente meta institucional que são os egressos e o que a gente percebeu lá foi isso é que as pessoas ficavam um ano um ano e meio fazendo aula e só na hora do finalzinho do TCC que não fazia pelo medo desse grande monstro que as pessoas colocam na cabeça que é o TCC então a gente estava perdendo em meta institucional por causa de uma bobeira então acho que é importante a gente visualizar todas essas melhorias também como uma forma de melhorar o desempenho institucional da gente e a segunda coisa que eu queria trazer é que muito do que a gente fez também foi do que a Lívia mostrou está em consonância com a questão da integração entre os cursos porque eu sei que fica difícil de notar mas assim parte boa parte não acho que todas as modalidades os subtipos de TCC que a Lívia propôs eles são produtos técnicos tecnológicos propostos na ficha de avaliação da CAPES então ele tem uma da farmácia da área de farmácia que é o dos nossos cursos de farmanguinhos então a gente tem uma sobreposição de finalidade então assim se alguém quiser sair da especialização para ir para o curso para os estrictos sensos ou vice-versa porque eu acho que eu não vejo isso em uma ordem hierárquica mas enfim cada um com a sua finalidade são formas de a gente tentar integrar as diferentes modalidades e como a Adriana colocou também no chat a residência já usa o projeto integrador de forma assim não tem opção as residentes não tem opção e foi muito bom porque elas de fato resolveram muitos problemas da fábrica foi uma coisa surpreendente a gente nem imaginava que fosse tanto então é uma forma realmente de integração e eu só queria lembrar só uma última fala última coisa em relação até a formação daqui que comentaram de professores e tal lembrando que isso também é uma meta institucional a gente a gente que fica aqui na bíblia do PDI que depois que a gente faz o PDI a gente não consegue pensar em outra coisa né Paulo a formação ela vira ela é uma meta não tem jeito então é uma coisa que a gente já começou a construir então a gente fez muitas oficinas e aí eu devo reconhecer que de todos os nossos cursos os professores do TIF né que é o curso que a Lívia mostrou aqui foram os que mais se interessaram em fazer as oficinas então eles espontaneamente procuraram né me procuraram pra fazer as oficinas que a gente fez internamente então realmente o curso que mais se dedicou foi o que os professores mais proativamente buscaram uma formação uma qualificação foi o curso que mais deslanchou em termos de TCC então realmente a gente nosso N é baixo né em termos de estatística mas a gente consegue ter essa percepção então de fato fazer uma um investimento na na formação na instrumentalização dos professores e orientadores né professores orientadores porque são coisas que são diferentes agora a gente consegue perceber também que o orientador é a orientação né ou a função orientador é um gargalo muito grande que a gente tá tendo e é isso aí vai ter que fazer parte da nossa realidade então eu só queria trazer esses adendos né satélites ao que a Lívia mostrou que demonstrar um pouco dessa da integração que a gente tentou ter com com as outras ofertas educacionais de Farc tá obrigada obrigadão Mariana ótimo obrigada é só rapidinho Mariana o estudo de egressos mostra bem isso né que a gente tem um percentual muito alto dos egressos da especialização que já haviam feito outras especializações que eram egressos de outras especializações e também do estrito sem ação um percentual bem significativo então não há de fato essa ordem hierárquica aí dada estabelecida não o que é muito bacana que mostra que essa associação tão forte entre a formação e o trabalho e demandas e necessidades muito específicas desse aluno que procura desse público que procura as nossas especializações Adriana Cozer traz um pouquinho aí da experiência de vocês tão rica também pra gente então assim primeiro agradecer o convite dizer que é um aprendizado viu Isabela escutar Débora já sou fã de Débora de Silvio enfim é isso que ela disse são duas três pessoas lá que fazem horrores aquele Mato Grosso do Sul inclusive são apoiadores de uma residência em parceria com a Secretaria Municipal então também tem residência lá então um aprendizado aqui escutar Lívia todo mundo aqui o Museu da Vida bom a gente também tem um fórum das residências das coordenações das residências e esse é um tema que nos afeta muito pensar a qualificação dos processos educacionais não sei se todo mundo tem conhecimento mas as residências gente a natureza das residências é eminentemente no serviço todo o processo de formação centralmente é no serviço então o prático ele é mandatório na formação para especialistas ou seja 80% da carga horária é prática e 20% é teórica e ao final tem que fazer o TCC trabalho de conclusão de curso ou TCR também conhecido se não não titula ou seja não tem a certificação na área de concentração naquela especialidade na qual se forma então tem esse pré-requisito também a gente lida muito com enfim é muito complexo falar do que é o teórico porque para as residências o teórico com o prático o prático teórico vai misturando um pouco é claro obviamente tem alguns momentos que tem concentração mais teórica tradicional nas residências a gente trabalha também muito com referencial tem sido uma tendência não só na Fiocruz mas nacionalmente o trabalho a partir do referencial das metodologias ativas como Débora falou então a gente lança a mão de vários recursos né enfim estratégias recursos educacionais que as metodologias ativas elas propõem tem sido uma experiência muito rica então pensar a aprendizagem baseadas em equipe né o tal do TBL é um recurso importante para a gente né situações problema grupos tutoriais narrativas dramatização enfim enfim tem vários recursos assim que a gente lança a mão que eu acho que certamente quem trabalha com metodologias ativas sabe do que que eu estou dizendo né é potente porque a gente consegue trazer os casos né enfim concretos reais né para a discussão e daquela discussão a gente consegue criar uma linha uma trilha aí no processo de formação bom essa é uma situação outra situação também que a gente tem que eu acho que tem que apareceu aqui acho que Lívia trouxe né é é a gente reconhecer a parte teórica como o conceito de unidades de aprendizagem a gente não usa mais né esse modelo disciplinar né a gente já trabalha com o conceito de unidades de aprendizagem tem sido também uma riqueza isso é que mais que a gente tem é a questão do trabalho né o trabalho de conclusão de curso ele também tem orientação né nas residências também passa né com docente orientador e e a gente é tem a necessidade cada vez mais né de ter um trabalho é que os trabalhos finais eles sejam de perfil intervenção né intervenção no serviço né é muito é porque acho que até teve essa justificativa aqui né Lívia e Mariana trouxeram né mobiliza mais fica menos burocrático né tem mais adesão faz mais sentido né e para além disso acho que Débora também bem lembrou é faz mudança no serviço né então quando a gente é pensa né faz a proposta né para um determinado serviço né que vai levar residente há uma expectativa né do gestor do serviço né do trabalho lá que que algum legado fique também né é muito bom receber residente né mas que algo fique também na mais residente da Fiocruz então se cria essa expectativa e aí é uma expectativa que não é só do ponto de vista daquela assistência cotidiana né que os residentes fazem compõem a força de trabalho e tudo mais mas que também traga uma certa inteligência né então eu acho que o relato né dessa experiência aqui pra gente tem sido muito positivo a experiência da residência de farmanguinhos né que é uma residência a gente destaca porque é uma residência que tá ainda com uma primeira turma a gente tem R2 agora integralizando daqui a pouco né ou seja e já se adiantou já se modernizou tá atual enfim e os projetos né de conclusão é exatamente isso né o relato que a gente tem é que são projetos que tão fazendo mudança na dinâmica da fábrica não é Mariana Alívia esses são os relatos que a gente tem a ponto né de que a gente tem cinco residentes a gente já sabe que três residentes a fábrica já tá de olho pra contratação né então isso é maravilhoso né porque a gente forma a residência ela forma exatamente pro serviço então o trabalho de conclusão de curso né de uma residência tem que dialogar imediatamente com essa expectativa né que é uma expectativa nossa né do ponto de vista dos objetivos educacionais que é a formação exatamente pra esse mundo do trabalho né enfim que é imediato o residente ele sai imediatamente ele tem que ter uma vivência prática até pra ele poder acumular mais experiência dentro da especialidade ainda que depois ele dê segmento a formação dele através de um mestrado doutorado mas é isso é o que faz sentido né então acho que é um pouco isso que a gente tem agora eu vi que surgiu uma questão aqui também sobre a questão da formação né se tudo isso que a gente tá falando né como é que é o investimento pra formação docente né essa é uma preocupação também que a gente tem na residência né hoje o que a gente vê principalmente pras nossas coordenações né dos coordenadores das residências mas a gente até tem um parcial investimento né informação em processos educacionais vamos dizer assim em metodologias ativas as pessoas saem procurando cursos né o próprio PROAD né enfim junto com o Ministério da Saúde os hospitais de excelência fez investimento em larga escala bem enfim várias outras instituições mas muito frágil do ponto de vista da formação em gestão educacional né esse inclusive foi um tema que a gente falou na última reunião do fórum dessa semana né fazer gestão de uma oferta educacional que é o caso da residência é fazer é ter uma expertise é um saber específico a gente fala de fazer curso para gestores de hospital né é pensar fazer gestão educacional isso é muito complexo né é muito complexo então estruturar um projeto político pedagógico né enfim que de fato não é estante só lá pro PROFORMA quando a gente credencia um curso mas que faz toda a gestão do cotidiano né enfim que faz o que são objetivos educacionais quais são as referências e abordagens metodológicas né que de fato mais atendem para aqueles objetivos o que são as tendências né do campo da educação a relação enfim com a gestão enfim de pessoas porque tem o corpo docente né enfim então isso a gente ainda é um pouco frágil né acho que esse é o desafio que a gente está se colocando para o ano que vem tentar qualificar nesse campo da gestão educacional agora isso estou falando do bom nível da gestão para além disso a gente ainda tem uma fragilidade que não é só nossa da Fiocruz né assim que a gente tenta reverter mas é nacional também que é a formação para os demais docentes que aí no caso das residências são os preceptores e supervisores ou seja aqueles trabalhadores né enfim que estão que estão ali no serviço né que vão fazer acompanhamento vamos dizer assim tutorado né supervisionado diretamente do residente aí é mais frágil ainda a gente tem um déficit nessa formação eu digo tudo isso porque eu acho que é muito complexo né pensar o projeto de intervenção como algo enfim exclusivo né o projeto de intervenção ele é um processo que ele vai ser construído né ao longo de toda trilha né de aprendizagem que a gente tem né então ele fica muito mais prazeroso muito mais enfim menos sofrido né aliás não é pra ser sofrido né o projeto enfim de conclusão né ele fica muito mais interessante se a gente vai trabalhando numa linha né enfim que vai sendo construída desde o primeiro dia que no nosso caso o residente que ele chega né mas são desafios ainda do ponto de vista dessa gestão né então a gente tem tentado trabalhar no nosso fórum né que se encontra mensalmente né sempre trazendo algum aporte aí que traga essa qualificação em processos educacionais né criando instrumentos por exemplo de avaliação avaliação o referencial de avaliação formativa e somativa né como é que a gente pensa a avaliação de um residente pelo preceptor mas também pensar recursos que a gente possa avaliar o residente isso assim a gente construiu por exemplo uma nota técnica né sobre esse tema mas é uma nota que ela ela dá um monte a pé né mas ela ainda é insuficiente porque cada programa precisa estruturar em cima das suas necessidades né um outro referencial que eu acho que também conversa muito aqui com vocês né que tem a ver com a questão das metodologias ativas é essa formação por competências né nas residências a gente trabalha muito com esse conceito né de formação por competências a partir que é como as próprias metodologias ativas recomendam e nisso eu acho que a gente da Feocruz a gente avançou muito né inclusive eu acho que frente a outras instituições que a gente conseguiu propor já faz alguns anos e recentemente a gente acabou de rever que é um perfil de competências da preceptoria e da supervisão né e a gente fez recentemente uma consulta inclusive pública interna né para os residentes também né perguntando para eles como vocês querem serem preceptorados quais são as competências que você acha que o seu preceptor tem que ter né isso a gente fez de forma integrada né em diferentes especialidades então a gente fez por exemplo para residência médica para residência de enfermagem para residência multi ou seja a gente aprendeu que é possível algumas coisas dentro dessa linha dos processos educacionais juntar diferentes coisas que dizem que não juntam né então a gente conseguiu avançar nisso né e num cenário que a gente não tem essa referência do ponto de vista do MEC do Ministério da Saúde né então a gente conseguiu avançar nisso agora a gente está consumindo um referencial de competências exatamente para coordenação né nesse desafio que eu apontei que é esse desafio enorme né que é da gente aqui acho que todo mundo faz além de ser docente também ser gestora educacional acho que é um pouco isso o nosso relato obrigada Adriana muito rico muito muito importante obrigada anotei várias coisas aqui acho que ficam como ideias possibilidade da gente aprofundar nos próximos encontros obrigada gente eu tenho inscrito só o Paulo eu perdi alguém tinha alguém inscrito no meio da fala que tenha me passado então Bela fala meio de um caráter geral envelopando tudo não é perguntando é um conjunto avalia se é agora eu creio que sim nós não temos mais inscrições e a gente tem pessoas com horário precisando sair a gente já teve aqui algumas saídas importantes então eu acho que a gente pode ir partindo Paulo para os encaminhamentos aí do que surgiu como ideias para novas agendas e peço sua ajuda nisso acho que sua fala vai ser nesse sentido também soltando o toró de palpite aqui deixa eu olhar no relógio aqui para não falar muito como eu falei na minha primeira fala a gente tem um processo talvez decrescente de participação no decorrer das falas de cada um e por exemplo nós quase não discutimos e nem perguntamos a experiência que foi apresentada pelo Luiz eu estou reverberando na minha cabeça ainda essa experiência foi riquíssima e ainda vem outra que é o relato vamos dizer bastante superficial porque é muito rápido do Faustinho aí da Peu Cruz Minas que eu estou muito curioso desde que a gente estava construindo o PDIE no ano passado e subimos da existência desse curso que era um curso ligado diretamente ao atendimento a uma demanda pública no nível municipal com professores gestores com ampla experiência no nível federal e nos níveis sub-federativos que é o Faustinho e outras pessoas então tudo isso está me colocando uma questão que eu carrego ela comigo desde que eu cheguei na Feu Cruz em 2015 com o desafio de ajudar a coordenar a construção do PDI de 2016 que veio a ser o PDI de 2016 focado nas especializações a dificuldade da gente enxergar de uma forma analítica garantindo a visão do todo e também entrando em alguma profundidade em algumas experiências é terrível na nossa e aí eu tenho a sensação de que é como se fosse um monte de areia que vai caindo pela nossa mão e sobra algumas coisas e muita coisa que caiu a gente tinha que olhar e eu fico com uma certa angústia então essa foi uma introdução para dizer que eu fico sempre encantado quando a gente abre alguma janelinha de possibilidade do compartilhamento coletivo das experiências embora nós tenhamos pouca experiência a meu juízo de métodos de fazer isso de uma forma mais efetiva e produtiva e às vezes não cansativa não é um caso que hoje tenha sido cansativo mas da gente fazer o aproveitamento mais então agora uns bullets aqui a Cristina Gayle anunciou angústias de compreensão maior sobre a especialização na Fiocruz alguns sinais de perda de alguns cursos com dificuldades de alunos reiteradamente alguns sinais de algum tipo então como estão as especializações elas têm o mesmo papel histórico estratégico que foi tão estruturante para a construção do SUS e consolidação do SUS aí a gente vê em umas áreas sim em outras tem dúvida então tem um grupo de pesquisa que a Cristina coordena um grupo pequeno aí que quer fazer uma análise de contexto e tendências mas é uma discussão de curto prazo sobre 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 visão da gestão eu acho que a gente vai precisar ter mais pesquisa de fôlego sobre a educação que fazemos a Luciana Sepúlveda tem sido uma propositora e está entrando como uma sugestão que eu não sei se vai chegar a entrar para a questão do congresso interno de uma diretriz sobre pesquisa educacional na Fiocruz não é pesquisa educacional genérica sobre a educação que fazemos com nossos parceiros e tal então esse é um aspecto aí à medida que a gente foi para o grupo de trabalho sobre os projetos pedagógicos de curso a gente começa a ter uns laivos dos cursos que existem que os projetos pedagógicos de curso mais ou menos bem desatualizado ou atualizado um pouco fake ou mais verdadeiro não sabemos mas assim mostra elementos de coisas que a gente precisa conhecer mais então hoje nós estamos diante de um contexto que os nossos cursos os coordenadores de curso precisa olhar para eles especialmente nas suas próximas edições ou na criação de um novo vis-à-vis novo regimento novas regulações que estão surgindo então isso tudo é uma confluência de fatores que eu acho que a gente tem que juntar nesse processo de conhecimento sobre o que fazemos estamos terminando a vigência do oitavo congresso interno que tem um conjunto de diretrizes muito importantes que passaram a ficar consolidadas no último PDI foram fundamentais para a construção do PDI e o plano que nós temos para geral da Feocruz de Educação até 2025 e agora teremos atualizações e novos desafios do nono congresso que está em fase de discussão então os desafios da educação neste contexto todas as questões do oitavo congresso não posso falar com certeza todas mas todas as diretrizes o que está consolidado no PDI continuam com atualidade plena em graus distintos já de elaboração e entram novas nuances então o papel das especializações nisso eu acho que nós estamos cobrados e este ano tem sido muito rico por meio desses fóruns de uma forma às vezes meio picadinho fazendo do jeito que deu por causa das questões todas de agenda que nós estamos tendo nós estamos fazendo uma aproximação ainda que não científica no sentido mais preciso do termo e tal ao conhecimento sobre quem nós somos nas especializações então eu estou comentando sobre isso aqui hoje mas aí eu quero colocar o desafio para todo mundo que é a questão como compartilhar mais porque obviamente a gente está vendo tem um sermão desde não sei qual congresso falar da integração na Fiocruz é um mantra e nós temos avançado no período que eu estou de seis anos eu vejo um avanço extremamente significativo e um amadurecimento coletivo nesse aspecto nós precisamos aprender nós precisamos revisar nossos cursos nós precisamos ampliar esse compartilhamento e inovar então eu acho nós estamos falando de comunicação de falar e escutar então quem está trazendo uma experiência tem que pensar cada vez mais que fazer uma experiência rica exige já colocar no seu projeto eu falo isso há 30 anos de minha experiência no Instituto Cajamar lá atrás e a gente nunca efetiva isso muito tem que ter no planejamento do curso o pós-curso com a sistematização e o possível compartilhamento com os aprendizados tem alguns que fazem isso e outros não fazem de jeito nenhum porque antes de terminar aquele curso já está começando o outro e fica uma encrenca então a parte do falar envolve a gente saber sistematizar a nossa experiência e ter política de compartilhar e a parte do escutar envolve a nossa colocar na nossa agenda ler debater criticar comparar as experiências dos colegas ou seja tem que parar de ser uma atividade lateral ou a sorte de um encontro feliz que tivemos a ideia de fazer como o de hoje tá então nós eu estou fazendo uma fala longa pensando que aqui temos uma parcela significativa do fórum da escola de governo que são dois representantes por unidade barra escritório que possui especialização porque a escola de governo está focada nas especializações para falar do avançar no planejamento concreto da escola de governo Fiocruz então nós teremos uma reunião com a CPA no final do mês dia 24 que a gente vai ter oportunidade de uma reflexão de um estudo realizado focado na experiência de 2020 da situação que vai trazer elementos de reflexão que apontam sugestões incômodos e ideias que nós precisamos pensar no planejamento geral e também no mês seguinte no dia 15 de dezembro aí teremos uma reunião do fórum até temos conversado não sei como será isso mas que não seja um fórum ampliado que sejam as pessoas representantes que compreenderem mais o seu papel de representante dessa discussão para a gente fazer um balanço significativo de 2021 que eu diria até balanço 2021 porque eu acho difícil de desgrudar 2020 de 2021 e nós tivemos muito mais dificuldade de ter ações específicas voltado ao fórum da escola de governo no ano passado mas eu acho que é legal olhar o período para a gente pensar perspectivas 2022 e seguintes que é o período do PDI pelo menos e se pensar as perspectivas nós não vamos desenvolver no dia 15 de dezembro a discussão vai caminhando para isso é o nosso nós já estamos arrumando serviço para 2022 logo para o começo logo que der para a gente fazer a questão do planejamento do nosso trabalho então eu quis fazer essa fala meio de professorzinho olhando para o que eu escutei aqui hoje para os comentários das pessoas e tal para a gente aumentar essa nossa energia positiva e aumentar a sinergia de produção e de resultado porque às vezes por não termos métodos ou claros ou não conseguimos colocar uma agenda do ponto de vista de cronograma claro para a gente priorizar a gente é acaba fazendo bem menos eu concluo citando uma coisa uma frustração aqui do PDI 2016 PDI 2016 concluiu com um capítulo propostas para o ensino ele é muito mais frágil do que o documento de hoje e uma proposta de ensino que foi sugerida pela Tânia Celeste lá naquela época inspirada inclusive no seminário da educação para o futuro de 2015 então nós fizemos a seguinte proposta que era um jeito da gente aproximar as especializações realizar com periodicidade bienal a jornada Fiocruz escola de governo com foco nos projetos de ensino de apoio ao SUS para intercâmbio e disseminação de experiências educacionais inovadoras no campo técnico político e pedagógico tínhamos o desejo de ter feito uma bienal em 2018 e em 2020 nem chegamos a discuti-la acho que talvez não seja adequado hoje pensar essa ideia de bienal mas o que está por trás dessa ideia a gente está ganhando de uma forma mais orgânica agora e a parte toda que eu falei antes isso acho que indica que é mais um pouquinho de esforço dessa galera aqui para a gente dar um salto de qualidade no que nós estamos fazendo com muito valor e aí eu quero conhecer melhor cada uma dessas experiências mas para isso elas precisam estar visíveis para a gente até queria comentar final final mesmo que eu tinha descoberto algumas coisas de farmanguinhos porque eu andei fuçando em todos os sites procurando onde estavam as especializações e cair de costas quando vi que estava tão didático lá compartilhado no portal site de farmanguinhos não sei se todos mas alguns desses documentos que a Líbia citou e a maior parte dos outros colegas das outras unidades não sabem disso então acho que a gente tem que aprender a fazer essa troca e a fuçar no site uns dos outros eu sei que não temos tempo mas se a gente tiver foco e saber procurar a gente vai trocar mais já nessa fase do fuçando do ciscando aonde estão as coisas tá desculpa se eu falei demais bicho Maria falei mesmo acho que uns 12 obrigada Paulo falou o necessário obrigada é sempre delicada com a gente é delicada e verdadeira Carla por favor a Carla se inscreveu durante a fala do Paulo Oi Isabela e todo mundo Carla saudade de você querida muita saudade de vocês grande abraço virtual aqui Isabela eu tô aqui por ser da CPA também né e bom o Luiz apresentou o nosso curso eu só queria fazer um rápido depoimento na verdade a fala do Paulo me instigou e aí vou tentar fazer um diálogo aqui com ele eu acho que a gente teve um momento muito intenso né eu tive a frente da especialização durante quase oito anos né de divulgação e popularização da ciência justamente quando foi necessário a organização da escola de governo e isso nos deu um um lastro de reflexão conjunta não só internamente na nossa especialização e junto com os nossos parceiros que o Luiz destacou aqui né são cinco instituições museais que trabalham com divulgação e popularização da ciência mas também entre as especializações entre as instituições aqui Fiocruz né entre as unidades enfim e isso foi uma coisa bastante produtiva né eu acho que foi um momento bastante intenso e produtivo e eu não sei Paulo se eu acho que a gente passa por alguns movimentos e a gente está há dois anos em momento pandemia onde por um lado o trabalho aumentou muitíssimo e fica difícil né você aprofundar tantos tantos caminhos eu diria né mas eu só queria deixar esse depoimento de quão rico foi né e a possibilidade da gente rever a nossa especialização e trazer um 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 olhar mesmo para o para a grade curricular onde a gente pensou é alguns pontos que vocês trouxeram que não teve tempo de ser explanado aqui mas a formação docente né a gente aproveitou a própria escola de governo para trabalhar e discutir isso com docentes de todas as instituições e a nossa também é bom o apoio em relação a aluna a gente teve é a própria instituição né com as várias discussões ganhou lastro né é em relação a isso eu vi que a Isabela perguntou em relação a essa dupla orientação da nossa especialização eu acho que por ser divulgação popularização da ciência a gente tem uma diversidade de produtos muito grandes né talvez por isso a gente não sentiu necessidade de propor tantos formatos diferentes porque em si já tem formatos diferentes mas o formato acadêmico e o formato de produto de fato como o Luiz colocou acaba não se superpondo ao mestrado porque cada vez mais a gente tem também iniciativas de desenvolvimento de produto né seja de pessoas que vieram da graduação direto ou mestres e doutores que após a sua formação querem se aprofundar né na temática da divulgação científica e várias não vai dar tempo da gente trabalhar a grade curricular aqui não é esse o motivo né mas também todo o acompanhamento em relação ao aluno e ao TCC a gente também teve oportunidade de fazer essa revisão né com vários momentos de inserção de acompanhamento e de oficinas né que pudessem fora as disciplinas porque a gente tem módulos disciplinas oficinas várias formas diferentes de acompanhamento que a gente pudesse desde o início estar acompanhando esse desenvolvimento de TCC também mas eu acho que sim Paulo a gente tem vários desafios concordo contigo né mas eu acho que a gente tem um manancial muito grande que todo esse processo de marcos regulatórios né que a gente teve anteriormente para a escola de governo e agora PDI eu acho que isso nos ajuda bastante era isso que eu gostaria de dizer nos ajuda bastante como coordenadores ou docentes das especializações e eu acho que elas não estão morrendo não pelo menos falando da nossa eu acho que elas têm um potencial muito grande e a pandemia evidenciou um outro potencial né se traz grandes desafios para a gente que nós somos uma especialização presencial e como museus a gente precisa dessas visitas técnicas também por outro lado a pandemia acabou nos dando a chance de alcançar o Brasil de outra forma né então tem desafios e potenciais que são importantes também destacar não vou falar muito não é só isso obrigada obrigada Isabela e Paulo obrigada gente desculpa Luísa só um complemento aqui foi ótimo ótimo Carla ótimo Luís gente foi uma tarde tão rica tão bacana eu acho que a gente pode ir fechando a gente sabe que final de tarde é complicado tem gente com criança pequena que já sinalizou tem que sair tem horário de creche horário disso daquilo enfim eu para fechar gente eu queria só lembrar o seguinte é e o grupo que está trabalhando a criação desse formulário eletrônico do do PPC a gente se colocou aí um um limite né um recorte temporal para que a gente feche isso e possa apresentar para vocês na última reunião de dezembro na última reunião do ano que vai acontecer aquela que vai acontecer dia 15 de dezembro a proposta do que a gente trabalhou o que esse grupo trabalhou dentro quando a gente pensa no PPC a gente fala de itens muito sensíveis que foram colocados aqui o TCC é um deles o rito esse rito esse fluxo de depósito o TCC é outro mas tem várias outras questões que eu acho que a gente vai sistematizar o grupo vai sistematizar vai trazer pelo menos esse nosso planejamento a gente quer acelerar nessa reta final para que em dezembro a gente traga isso de uma forma um pouco mais organizada e isso vai a gente vai ter esse espaço né de passar isso para vocês e ter um momento de troca para que a gente organize e sistematize um pouco mais esse compartilhamento né que o Paulo nos lembra que a Adriana Koser quando fala da experiência dos levantamentos que o fórum faz né junto aos residentes junto aos parceiros aos atores a quem faz parte da residência esses levantamentos são importantes para que a gente possa planejar mas eu acho que no caso do fórum da escola de governo no caso das especializações a gente ainda está um passinho atrás a gente está naquele momento esse ano de 2021 para mim foi um ano para que a gente pudesse se conhecer a gente só pode desejar algo a gente só pode desejar algum compartilhamento a partir do momento que a gente conhece determinadas questões que talvez algumas unidades aqui não conheçam e esse ano de 2021 a gente com a nossa troca mesmo que seja ainda superficial isso acende uma luzinha para que né para que para que algumas unidades alguns de nós possam poxa isso é interessante isso se aplica na minha unidade às vezes não só para especialização mas para um outro segmento para um outro nível educacional então acho que a gente está nesse momento de autoconhecimento autoconhecimento no campo do lado do centro da Fiocruz para que a gente possa de uma maneira melhor depois fazer um levantamento mais sistematizado das demandas das necessidades para a gente organizar e planejar melhor o nosso ano que vem tá então eu queria agradecer mais uma vez muitíssimo a todos vocês em particular a Lívia a Débora e ao Luiz que aceitaram o convite aceitaram esse convite para apresentar de forma mais organizada as experiências de vocês e a gente se vê então no dia 24 a gente tem um espaço lá no tanto por e-mail mas também esse canal de comunicação aqui na no WhatsApp e ideias e necessidades que surjam eu ouvi aquilo achei tão interessante sei lá vou trazer aqui o exemplo do que a Débora trouxe a experiência até fazer aqui de um PI do plugin quero entender melhor centraliza na gente centraliza nessa nossa coordenação a gente quer ser facilitadores desse compartilhamento e a gente vai amadurecendo amadurecendo juntos muito obrigada de novo sempre muito bom estar com vocês a foto vai ter foto a gente sempre deixa a foto para o final e já está esvaziado mas não sei se a Alex já fez ou a Dani Dani que é a nossa moça da foto 24 e 15 é de manhã sim de manhã no dia 24 no dia 15 a gente tem uma reunião importante de coordenação da VP então a gente até vai fazer mais cedo vai fazer de 9 às 12 para a gente não ficar tão cansado para iniciar entendeu mas a gente vai passar isso tudo direitinho para vocês mas é de manhã a gente volta para aquele horário da manhã tá isso a foto dos sobreviventes 21 só tem uma página a gente teve mais gente mas agora ficamos só 21 um abração para todos tchau obrigada obrigada Isabela obrigada gente